Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a esta penúltima aula do nosso curso sobre Teorias da Justiça, aqui na Faculdade de Direito Ribeirão Preto, nós que hoje falaremos sobre o pensamento de Marta Nussbaum, com a alegria de recebermos o professor doutor Antônio Sá da Silva da Universidade Federal da Bahia, professor que é um expoente da reflexão filosófica brasileira, um pesquisador importante no quadro dos estudos em Direito e Literatura, que tem textos sempre muito interessantes, muito inspiradores, muito sensíveis, que chamam a atenção para a humanidade do ser humano e que eu gostaria de cumprimentar muito especialmente por décadas de interlocução que nós temos, não é não, professor? Tenho muita alegria de ser, de compartilhar das suas pesquisas, de ler os seus textos, de conversar a respeito destes temas. Eu sou que é doutor pela Universidade de Coimbra, lá nós estivemos também juntos, assim como em outras instituições, como na Universidade Federal do Rio Preto, outras instituições em Minas Gerais, pelo Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Aqui nós o recebemos já várias vezes, recebemos novamente, receberemos sempre, certos de que a sua palavra traz uma contribuição muito importante para os estudos que nós desenvolvemos aqui. Temos também participando desta bancada de expositores e expositoras, a doutora Larissa Nicolosi, que fará também a sua intervenção a respeito deste tema, ela que é bacharel em Direito pela FDRP, mestre pela nossa faculdade também, mediadora de conflitos e é pesquisadora do grupo de pesquisa Fronteiras Regenerativas da Amazônia. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigado por esta nova contribuição ao nosso ciclo, ao nosso minicurso sobre Teoria da Justiça. E Daniela Ruscha, seja bem-vinda também a esta sessão, você que tem acompanhado e participado das nossas discussões desde o início. Daniela que é professora da UEL, mestre e doutoranda, estudiosa exatamente da autora sobre o que nós falamos e que hoje vai também fazer a sua exposição e contribuir para aprofundar o debate, tornar a discussão ainda maior. Sem mais, passo a você, caro Antônio, a palavra, desejando a todos uma muito boa sessão. Muito obrigado, professor Nuno Coelho. Eu agradeço aqui, mais uma vez, sempre essa grande gentileza de me fazer esses convites honrosos, me conceder sempre, como eu gosto de dizer, uma fidalguia de participar de eventos tão importantes que têm organizado, que têm fomentado o debate na Universidade Pública Brasileira, nas instituições privadas pelas quais também passa, ligado à Universidade, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em Rio de Janeiro Preto, mas com essa capacidade, grande capacidade de transitar por diferentes instituições, temas importantes do pensamento jurídico, do pensamento jurídico filosófico brasileiro. Cumprimento, em nome dele, é que eu cumprimento a todas as pessoas do auditório, os nossos colegas, professores, pesquisadores, membros do Ministério Público, da magistratura, que todos têm interesse nesse debate, e cumprimento também aqui as nossas amigas e colegas, Daniela e Larissa, também Tadeu e a equipe técnica. Pois bem, eu quero começar imediatamente, feitas aí esses agradecimentos, o tema que me foi proposto aqui é o de, juntamente com a professora Daniela, falar um pouco sobre o pensamento de Martha Nussbaum, uma autora americana, bastante influente enquanto filósofa, enquanto intelectual, bastante engajada, não apenas a nível das pesquisas na universidade, mas também na política, esteve à frente da ONU também, projetos ligados à ONU, ligados a projetos de desenvolvimento, a grandes pesquisas indispensáveis para o progresso da humanidade. Trata-se aqui de uma filósofa, não é exatamente uma jurista, portanto é preciso sempre ter isso em atenção, quando nós estamos falando, num evento de filosofia do direito, porque algumas críticas são feitas à autora e às vezes injustamente, por não levarmos em consideração que nós estamos falando exatamente de uma jurista, não exatamente de uma jurista de formação, mas de uma pensadora que já há bastante tempo está considerando, levando em consideração temas importantes, inclusive no próprio exercício da filosofia do direito, na faculdade de direito. Então, eu queria, com isso, quero prescindir de fazer alguns comentários mais gerais, porque como se trata de uma continuação de eventos acerca da justiça, apenas chamar atenção para isso, para essa relevância que nós temos hoje cada vez mais de tratar dessa questão da justiça, porque desde quando Platão disse que sem justiça não sobrevive nem mesmo uma sociedade de ladrões, isso para falar da primeira grande obra a tratar dessa temática da justiça, que é a República de Platão, ou desde quanto Santo Agostinho disse que se nós pensarmos as instituições públicas, aquilo que os servidores do Estado fazem, e se nós conseguirmos abstrair dali das intenções da justiça, nessas instituições não restariam nada mais do que uma quadrilha de ladrões e salteadores. Então, é possível ver de imediato aqui o grande interesse que a filosofia sempre demonstrou pela temática da justiça e para poder mostrar exatamente isso, essa indissociabilidade ou a impossibilidade de você pensar o Estado, de você pensar as instituições jurídicas, deixando de lado as preocupações com a justiça, ou a perda da justiça, como diz o bispo de Ipona, a perda do interesse pela justiça, o compromisso da justiça, transformaria as organizações do Estado em quadrilhas, verdadeiras quadrilhas, e não teria o menor sentido de existir. Nós bem sabemos, na história do pensamento jurídico, que em um determinado momento, naquele período, foi o período mais glorioso que nós conhecemos, pelo período do grande positivismo, sobretudo o positivismo científico, que tentou pensar o direito, uma ordem jurídica, pelo seu interesse em abordar o direito em uma perspectiva científica. Então, houve aí uma certa fragilização em relação às abordagens da justiça, mas, por acontecimentos que a própria história revelou, esse interesse foi retomado durante o século XX. Então, nós vamos ver autores como Stambler, por exemplo, ao dizer que todo direito é uma tentativa de um direito justo, ou um belvéquio que diz que a justiça é a pedra angular de todo edifício jurídico. Essas preocupações que foram retomadas, e na segunda metade do século XX, houve esse grande protagonismo do autor americano, que já foi tema das sessões anteriores desse debate sobre a justiça, que é o filósofo John Rawls. Então, estou dizendo apenas isso para prestigiar o grande interesse, a grande importância que essa iniciativa do professor Nuno e o conjunto aqui dos seus parceiros de estudo, de trazer essa discussão nesses programas de pós-graduação, nos programas de estudo acerca da justiça. O meu roteiro aqui, que eu tentarei enquadrar aí no abordagem inicial para ser depois seguido pelas duas colegas, vou fazer uma ligeira, uma tentativa aqui de contextualizar o pensamento de Marta Lusbao a propósito da justiça, tentar contextualizar, não tenho aqui nenhuma intenção de fazer uma reconstituição histórica, nada disso, mas apenas para tentar compreender por que razão que essa autora fala da justiça, com muitas possibilidades de falar sobre ela, fala nessa perspectiva. Então, eu tentarei falar isso aí muito brevemente e depois irei adentrar o núcleo duro do pensamento dela acerca da justiça, que é o problema das capacidades. Capabilities, approach. Então, falarei um pouco sobre isso, depois atacarei um outro ponto aí relacionado ao problema da filiação, ao problema dos sujeitos de direito, para encerrar um tópico mesmo de encerramento, porque essa temática da imaginação está sempre presente no pensamento da autora americana, então farei aí um ligeiro item sobre a imaginação jurídica e escolhas trágicas. Bom, do ponto de vista, aqui pensando nessa ligeira contextualização, porque nós estamos falando de uma filósofa classicista, cujo livro mais importante de toda a sua vida, que é a Fragilidade da Bondade, traduzido aqui no Brasil pela Martins Fontes, começa exatamente, lançado em 1985, que foi o livro que projetou essa autora no cenário acadêmico e político, é um livro que remete exatamente para essas origens literárias e filosóficas do mundo ocidental. Então, é importante pensar isso, porque nos poemas roméricas, uma das coisas que eu sinto, que quase sempre as pessoas se debatem ao falar do tema da justiça, é a pergunta sobre o que é a justiça, o que nós devemos entender sobre a justiça. Então, eu acho sempre assim, promissor nós retomarmos sempre a origem dos debates, para termos um sentido, por que, onde foi que esse assunto começou, o que é que as pessoas que levantaram essa discussão, o que é que elas estavam querendo dizer exatamente. Então, é sempre, eu considero sempre muito relevante pagar esse tributo às origens do nosso pensamento. E os primeiros debates, como bem sabemos, acerca da justiça, porque o Ocidente começou, foi na Ilíada de Homero, o grande fundador do Ocidente, nos poemas homéricos, a palavra justiça aparece como uma espécie de, nós poderíamos dizer, como o Werner Jäger disse na sua Paideia, aparece como um catálogo de virtudes carvalerescas, que o próprio Zeus, que é o rei, o chefe dos deuses, dá ao rei, na forma de Temes, das leis. O Zeus dá ao rei o cetro e a lei, o Temes. E esse rei distribui a justiça, aos súditos, por meio da Diqué, que veio depois, mais tarde, que inicialmente pensado como a capacidade de dar a cada um o que é seu, originalmente surge assim, e é assim que no pensamento clássico vai surgir a ideia de fazer justiça. O Piano irá dizer, na jurisprudência romana, ao pensar a ideia do direito e da justiça, definindo a justiça como a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Então, ao pensar exatamente assim, nos poemas homéricos, essa ideia da justiça, nós vamos ver isso contemporaneamente pensado ali também pelos filósofos pré-socráticos, pensando, então, a justiça a partir dessa ideia que os primeiros gregos tinham acerca do mundo, do mundo organizado na forma de um cosmos. Primeiramente, o universo, de onde tudo vem, de onde tudo parte, onde todas as coisas encontram a sua origem, a sua inspiração, a cidade para os gregos, os primeiros gregos, a pensarem a polis, pensarem a comunidade política, eles pensam aquilo como uma projeção, como uma representação dessa grande ordem existente no cosmos, existente aí na natureza. ou na fioses, como é próprio dizer, na linguagem. Então, em filósofos, como Anaximandro, por exemplo, a justiça é pensada como um grande sistema de compensação em que as coisas pagam umas às outras pelas violações que cometem, ou pelas usurpações que todas as coisas fazem em relação aos lugares que não pertencem, que pertencem a outras pessoas. Então, a ideia da justiça, imagine os senhores doutores e as senhoras doutoras, a ideia da justiça é inicialmente pensada exatamente como essa tentativa de reposicionar as coisas, de recolocar as coisas nos lugares em que elas deveriam estar e que, por razões diversas, esse lugar é violado. Uma pessoa quer passar a perna no que é do outro e, então, a sociedade se desagrega, assim como o próprio universo, como esse filósofo pré-socrático está pensando. Então, nós podemos pensar a sociedade hoje numa extensão aqui, talvez até um pouco forçada em relação à forma como eles viam o cosmos, mas todo esse mundo tem uma certa... Para poder funcionar, de fato, e oferecer alguma segurança, alguma tranquilidade, alguma prosperidade para as pessoas, é preciso haver uma certa estabilidade, uma certa confiança, uma certa previsibilidade, mas acontece, como é o caso que Heráclito está vendo, nem todas as coisas, ou nós diríamos hoje, nem todos os agentes, nem todas as pessoas estão dispostas a respeitar o espaço das outras. Então, facilmente, violam os direitos, que hoje nós chamamos, violam os direitos das outras pessoas, querem pegar para si o que não lhes pertence ou não querem fazer aquilo que eles são obrigados a fazer. Então, a justiça é inicialmente pensada exatamente como essa virtude, como essa capacidade ou como essa disposição de dar a cada um, quer dizer, dentro de uma determinada comunidade de vida. Ora, nós poderíamos até dizer que, do ponto de vista da filosofia, da história da filosofia, durante toda a pré-modernidade, os filósofos da justiça, isso vai de Platão, passando por Aristóteles, passando por Cícero, na Roma Antiga, passando por Santo Agostinho, Santo Tomás, para citar aqui apenas alguns exemplos de alguns grandes pensadores que escreveram verdadeiros tratados sobre esse assunto, nós poderíamos dizer que na pré-modernidade, como um todo, a justiça é pensada exatamente como aquilo que a pessoa pode e deve fazer dentro de uma determinada comunidade a qual pertence. Sabem, aqui eu não preciso me deter sobre isso, mas sabem que o pensamento pré-moderno pensava a vida humana como a vida inevitavelmente comunitária. Nós estamos inseridos, nós nascemos no mundo, nós nascemos no mundo e por habitar o mundo nós temos responsabilidades com esse mundo. Nós não podemos fugir, poderíamos até dizer assim, como as pessoas dizem, tal como a galinha não foge da panela, o ser humano não foge da comunidade. É por isso que Aristóteles diz que o homem que vive só ou é um deus ou é uma besta, porque não é possível humanamente viver fora da comunidade, viver na companhia das outras pessoas. O que requer de todas as pessoas é esse sentimento de justiça. Então, aqui como que uma espécie de uma comunidade de destino, daí que a gente diga que o pensamento pré-moderno é fundamentalmente um pensamento comunitarista. Então, há uma certa rigidez do mundo, uma noção de pertencimento a uma determinada comunidade. Bom, isso muda completamente de figura quando nós passamos para o pensamento moderno, pensamento moderno iluminista, desde Thomas Hobbes passando pelos outros contratualistas, porque aí já não há mais essa inevitabilidade, não há mais esse constrangimento de pertencer a uma determinada comunidade, porque a justiça, o Estado, é pensado como um artefato. Ele não nos foi dado, vamos dizer por outras palavras, não nos foi dado de presente pelo cosmos ou por Deus, como pensavam os filósofos cristãos. Mas o Estado, a sociedade e o direito foram invenções humanas, foram criações humanas. Então, tudo perpassa aqui pela ideia do contrato social. É importante tomar nota dessa observação, porque Marta Nussbaum, na verdade, a sua proposta quer exatamente colocar sob suspeita essa possibilidade de nós continuarmos hoje a pensar a justiça a partir do modelo contratualista. Ora bem, mas para o bem ou para o mal, foi assim que se pensou, ou seja, como é que o Estado existe? Por que os deputados podem fazer leis em nosso nome? Por que os juízes podem nos mandar prender ou tomar os nossos bens? Porque do ponto de vista da fundamentação filosófica, nós teríamos dado uma procuração, claro que isso é uma narrativa, é uma invenção intelectual para poder tentar fundamentar e legitimar a autoridade do Estado e dos juízes. Mas tudo é pensado aí a partir da ideia de um grande contrato, que as pessoas viviam todas em guerra, umas com as outras, e em um determinado momento as pessoas caíram em si e descobriram que essa história de que todo mundo pode pegar uma arma e que todo mundo tem uma arma em casa, que você não vai ser atacado e que basta isso, você liberar, flexibilizar o número de armas e que tudo está resolvido e que os problemas da humanidade estão todos solucionados. Isso não passa de uma terrível estupidez que seria de retornar exatamente ao tempo da barbárie, que do ponto de vista da filosofia política foi superada desde o século XVI com a ideia do contrato social, que nós cansamos de guerra, de guerrear uns com os outros e fizemos esse contrato, depusemos as nossas armas e entregamos esse poder, o monopólio da justiça para o Estado. Pois é, mas então é aí, exatamente aí que se celebra essa ideia de que todos nós somos iguais, todos nós somos dotados de razão, todos nós somos capazes de saber o que é bom para nós e que todos nós temos interesse nessa vida em sociedade. Portanto, a justiça passa exatamente pela lealdade aos contratos, pela fidelidade aos contratos. Hoje, tudo que a gente estuda, os meninos estudam nos direitos das obrigações, no direito consumidor, essas discussões hoje sobre cláusulas abusivas e todos esses debates hoje em torno de pensar se o contrato é mesmo irrevogável, se pode haver ou não retratação total ou parcial do contrato, isso decorre já exatamente de um certo processo já de deterioração dessa teoria na sua literalidade. Pronto. Então, basicamente, eu queria contextualizar um pouco o pensamento da autora americana em relação a isso. Por quê? Porque, adentrando aqui no enfoque das capacidades, o que a autora, num livro famosíssimo aqui, que já está traduzido para o Brasil, eu não tenho essa tradução, mas dizem ser uma tradução muito boa, está traduzida aqui pela Martins Fontes, que é com o título Fronteiras da Justiça, que vai retratar temas importantes, exatamente aí como incapacidades, o problema da nacionalidade, o problema aqui das outras espécies não humanas, como sujeito possível, esse sujeito de direito. Nesse livro, que é um livro dedicado a John Rawls, Marta Nussbaum estabelece, embora reconheça que a teoria contratualista não é de todos superável, nós devemos muito ainda a essa teoria, essa fundamentação da injustiça, mas nós precisamos repensar esses pressupostos em torno dos quais a ideia de justiça está assentada. Bom, aí eu acho que é interessante fazer aqui uma ligeira referência acerca de um debate hoje muito intenso, muito estimulante, do qual Marta Nussbaum faz parte, embora não assumindo partido diretamente ou uma certa adesão a essas testes, que é a discussão entre liberais e comunitaristas, acerca, esse debate entre essas duas grandes escolas do pensamento filosófico-político, do pensamento moral e com grande incursão também na filosofia do direito, é um debate estimulante porque em torno dessa coerela intelectual entre esses diferentes autores, é que vocês já estudaram, de um lado, que é o grande expoente, me parece que é o grande expoente, que é o John Rawls, do outro lado, outros grandes expoentes do comunitarismo, como é o caso de McIntyre, que para mim, eu acho que é um pensador, assim, é fundamental, porque ele assume diretamente, com todo vigor, essa tentativa de destruir mesmo essas bases do pensamento liberal. Então, em torno desse debate entre eles está a própria ideia de justiça. porque, de um lado, a gente vai ver, por exemplo, do que diz respeito à fonte, qual é a fonte da justiça? Enquanto os liberais irem pensar que a fonte, o direito à justiça, a origem para fundamentar, a justiça está na própria razão, daí que tenha toda a importância do mundo, a ideia dos direitos humanos, enquanto direitos que são inerentes à própria natureza humana, basta o fato de nós sermos humanos, independentemente das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós temos esse direito, porque nós somos pessoas racionais. Então, a ideia da justiça está fundada exatamente nessa capacidade de razão. Enquanto isso, os comunitaristas acham que não, que não existe essa razão universal que possa ser a origem para todas as nossas demandas de justiça, mas a própria tradição, daí que haja exatamente em torno disso um debate acerca do problema do nacionalismo e o cosmopolitismo, e essa ideia de que os direitos são devidos a todas as pessoas, independentemente da sua origem, da nação, da raça, do sexo, da religião, da sua capacidade de renda, independentemente disso, a justiça é devida a todos, em qualquer lugar do mundo, enquanto que os comunitaristas, via de regra, via de regra, essas coisas não são tão fáceis assim, essa é apenas uma tentativa de facilitar estaticamente o pensamento, claro que dificilmente até a gente vai encontrar autores totalmente filiados um lado ou outro, mas enquanto os comunitaristas estão muito mais ligados a essa ideia de nação e dizer que primeiramente nós, depois os outros, então são tendentes, os nacionalistas são tendentes a propor o fechamento das fronteiras, como o ex-presidente americano, Donald Trump, assumiu o poder e disse, vou fazer um muro, vou fazer um muro para separar os mexicanos e ainda vou mandar a conta para os americanos pagarem, claro que ali é uma ideia nacionalista muito rasa e que talvez não merecesse nem ser exemplificada, mas apenas para poder fazer um pouco, compreender um pouco o que está aqui em discussão, mas em resumo, talvez também em relação a esse debate entre os liberais e os comunitaristas, poderíamos dizer que enquanto os comunitaristas estão preocupados aí com a ideia do bem, porque aí ao fazer a relação com a devida justiça, o dever da justiça a determinadas concepções do mundo e da felicidade, os liberais, via de regra, fazem ou estabelecem aí a prioridade do bem, ou melhor, a prioridade do justo sobre a prioridade do bem. Então, poderíamos dizer em resumo, enquanto os liberais estão muito afiliados a Kant, sobretudo a Kant e aos contratualistas, a ideia de justiça de John Rawls é exatamente essa, por isso que é também chamado de um neocontratualista, porque na verdade o que ele propõe numa teoria da justiça e depois no liberalismo político é exatamente esse esforço de repensar a democracia, de repensar o Estado a partir de um novo contrato social, um pouco aqui diferente daquilo que fizeram os iluministas, mas continuando a ser um contrato social. Então, daí que essa referência a esses autores iluministas seja um lugar comum dos pensadores liberais, enquanto que um comunitarista como McIntyre, por exemplo, tem um fascínio imenso por Aristóteles e Santo Tomás. Bom, então, nesse debate eu estou dizendo essas primeiras coisas para perguntar e o que que Marta Lusbal tem a ver com isso tudo? Bom, em princípio, ela não assume partido. Ora, ela parece ser uma pensadora liberal, às vezes chega a dizer expressamente isso, ora, as ideias dela se aproximam muito das ideias comunitaristas. E por que nós dizemos isso, que há uma certa ambiguidade da autora, mas uma ambiguidade que é a que eu penso que é intencional, não é por descuido da autora, não. A autora subscreve essa ideia de John Rawls, que é fundamental para compreendermos o seu pensamento e a que dela, que é a de que nós vivemos hoje numa sociedade plural. Então, para usar aqui até as palavras que nem são dele, exatamente, mas é de Jacques Derrida, que diz que, diferentemente da modernidade em que se buscava a igualdade e a universalidade, o nosso tempo celebra a pluralidade e a diferença. Pois então, John Rawls leva em consideração o fato que hoje nós vivemos numa sociedade profundamente dividida entre concepções de filosofia, de moralidade, de religião, de felicidade. Ou seja, é impossível hoje tentar uma teoria da justiça que possa ser subscrita acriticamente por todas as pessoas, como queria um Kant, por exemplo, que na sua paz perpétua, no seu opúsculo da paz perpétua, queria encontrar uma certa ideia de justiça que valesse em todos os lugares, que pudesse ser subscrita por todos os povos. que teve todo o seu valor, deu origem e a criação da ONU, que tanto bem tem feito a humanidade com todas as suas dificuldades. Mas a ideia trazida inicialmente pelo autor americano é a de que nós não temos hoje mais condição de ambicionar uma teoria abrangente. Daí que a proposta abrangente no sentido de dizer que pode ser aceita por todas as pessoas, independentemente das suas crenças, daquilo que elas pensam sobre o fim último da vida, das suas ideologias políticas, etc. Então, haveríamos de contentar, diz John Rawls, nós haveríamos de contentar com uma ideia de uma justiça política que se interessasse com as condições de funcionamento de uma sociedade em que nós reconhecêssemos as diferenças existentes entre as pessoas, em que nós não quiséssemos planificar a sociedade, escolher um ministro terrivelmente evangélico para ir para o Supremo Tribunal Federal, fazer uma bancada que faça orações, que leia a Bíblia, que decida proferindo palavras evangélicas. John Rawls mostra que absolutamente a insanidade de nós tentarmos fazer isso hoje, porque o mundo é um mundo plural e todos nós vivemos em uma sociedade que todas as pessoas contribuem, inclusive financeiramente para a subsistência material do Estado, então nenhuma certa compreensão do mundo e a felicidade pode querer impor aos outros a sua visão do mundo. Então, Martha Nussbaum subscreve, tem isso como um pressuposto importante para a sua ideia de justiça, mas não subscreve a ideia do véu da ignorância, que é aquela hipótese, aquela grande narrativa que John Rawls se serve dela para poder justificar a origem dos nossos compromissos. Daí, então, aqui entra uma outra questão muito importante hoje no debate acerca da justiça, que é o de pensar, quando nós falando de justiça, nós estamos pensando de justiça no sentido material ou no sentido procedimental, pois simples. Ou em outras palavras, nós estamos pensando, quando a gente pensa na justiça, a gente tem que pensar exatamente sobre o que é devido a cada um, exatamente dizer o que é que tem que ser dado a todas as pessoas para que a sociedade seja justa? Ou será que nós devemos pensar a justiça apenas como um processo, como um procedimento, como uma forma de agir que, uma vez obedecida, torna as decisões verdadeiramente justas? Martha Nussbaum, em princípio, em alguns lugares, ela assume que nós não temos hoje possibilidade de ter uma linguagem universal, uma filosofia universal que nos permitisse, portanto, prender uma justiça que se preocupasse exatamente de dizer o que é que a gente tem que dar, que atribuir a cada pessoa. por isso que aqui nós vamos ter esse momento mais epifânico da nossa conversa com Daniela, quando vai falar aqui do enfoque das descapacidades que Martha Nussbaum utiliza para poder avaliar uma sociedade verdadeiramente justa, é que ela pensa que esse é o grande compromisso do Estado para tornar uma sociedade verdadeiramente justa. Então, a crítica que ela fará ao contra-atualismo é a de que nós estamos num Estado hoje, numa situação hoje, de tamanha pluralidade, de um déficit internacional de justiça, de forte marginalização de pessoas que vivem proscritas da vida social, que vivem abandonadas, que vivem injustiçadas e que, por estarem à margem da sociedade, o contra-atualismo que é fundado nessa ideia de que todos são iguais, de que os interesses devem ser levados às últimas consequências, ou como ela gosta muito de dizer, ela diz nesse livro, o contra-atualismo, a ideia de justiça do contra-atualismo é fundada na ideia da igualdade, da racionalidade e da universalidade e da reciprocidade, ou seja, eu contrato somente com alguém que possa pagar ou possa me retribuir à altura do que eu lhe dei, eu quero comprar um determinado objeto, eu tenho que dar ao proprietário desse objeto um determinado direito, essa é a ideia quando eu faço um contrato com ele, é isso que acontece, então, nessa sociedade egoística fundada em que eu só tenho compromissos com quem pode me retribuir à altura para a Marta Nussbaum, isso não está mais à altura do nosso tempo porque a marginalização é muito grande, quando nós pensarmos aqui as mulheres, pensarmos os negros, os pobres, as populações, vamos pensar no nosso caso, as populações ribeirinhas, pessoal lá no interior do Brasil, lá no sertão bem longínquo, onde a saúde não chega, a educação não chega, o judiciário não chega, ou lá nas periferias das grandes cidades em que os serviços básicos não chegam, ou os estrangeiros, ou os negros marginalizados, os gays, as minorias, as próprias mulheres, as minorias religiosas, todas elas tratadas como cidadãos de segunda categoria, então para Marta Nussbaum a teoria contratualista já não nos serve mais porque se nós formos fundar a ideia da justiça nessa ideia de que todos podem pagar, nós não poderíamos sequer pensar, por exemplo, hoje a previdência social no sentido em que nós pensarmos hoje os, vou pensar aqui, já que eu falei das populações ribeirinhas, nós pensarmos aqui nos pescadores, falarmos aqui dos trabalhadores rurais, que a lei da previdência social chama de segurados especiais, que não contribuem diretamente com o INSS, que depois no fim de um determinado tempo tem direito à aposentadoria. Numa teoria contratualista tal e qual, isso jamais seria pensável, então a gente só consegue pensar isso numa sociedade ou numa ideia de previdência que é também solidária, inspirada nos valores da solidariedade com aqueles menos favorecidos, com aqueles incapacitados e que por razões da própria desorganização da sociedade não tiveram recursos suficientes para poder prover a sua previdência, daí que tem que ser socorrido pela sociedade. Então essa grande crítica dela ao contratualismo irá buscar um suporte filosófico da justiça em Amartya Senek que também foi um autor citado aqui em outro momento. E por que essa importância do autor indiano Nobel de Economia para pensar a justiça em um outro plano? Por causa que o autor indiano, como vocês já viram, e pode dizer para alguém que eventualmente não tenha participado dos outros eventos, é que o Amartya Senek tentou mostrar que o progresso humano não decorre necessariamente no progresso econômico. Há uma grande diferença entre o PIB e uma sociedade ter um PIB alto, a sociedade ter uma poupança invejável, ter um nível de riqueza muito alto, mas se esses bens acumulados, esses bens produzidos, não são equitativamente distribuídos entre as pessoas. Daí então que Amartya Senek irá aqui muito rapidamente, só pela que diz ser muito cintório, vou dizer, a ideia de desenvolvimento humano para ele é pensada não exatamente como desenvolvimento econômico, mas como florescimento de capacidades. E aí o autor vai fazer uma grande visita, uma grande revisitação ao filósofo grego Aristóteles, do qual o professor Nuno aqui é um grande especialista e que pode nos ajudar a compreender exatamente bem. Por quê? Por que reportar Aristóteles? Porque Aristóteles diz que todas as coisas que existem no mundo, todos os seres, inclusive os animais, os humanos, todos eles têm uma vocação para a felicidade. Todas as coisas existem, elas têm um sentido de ser, elas não nascem assim por nada e qualquer coisa que acontecer está tudo bem. Não, todas as coisas têm uma vocação de se realizarem, de serem felizes. Daí, é que ele, ao definir lá na ética de Cômaco, definir a felicidade, ele diz que a felicidade é aquilo que todas as coisas aspiram. Então, ao dizer isso, que todas as coisas têm uma vocação própria, é a partir daí que Aristóteles pensará a felicidade. Pensará a felicidade de todas as coisas, inclusive dos humanos. Então, aí é que Aristóteles pensará a ideia da felicidade, não nesse sentido psicológico, como nós, como passamos a pensar depois da psicanálise e tal, mas a felicidade ali no autor é pensada exatamente como esse atributo de todas as coisas, de serem, de se realizarem enquanto tais. Então, na perspectiva exclusivamente humana, Aristóteles irá pensar a felicidade humana como uma atividade permanente da alma. Essa atividade permanente da alma, como nós somos dotados de razão, então, nós não conseguimos nos realizar humanamente, plenamente, se as nossas capacidades, todas as nossas capacidades forem embaraçadas de alguma maneira. Então, Aristóteles irá pensar a injustiça e a Marte, a Senna, irá beber nessa fonte, pensar a felicidade humana como esse florescimento das capacidades humanas de sermos e de atuarmos. Então, independentemente, eu posso até não querer mais o meu sonho de consumo de me tornar um senador da República, ou ser um grande banqueiro, ou ser um grande violonista, poderia, todas essas coisas que eu ambiciono ser, eu posso até, não pelas condições de vida, pelas minhas ocupações, por uma doença que eu contraí ao longo do meu percurso, pode até isso não acontecer na minha vida. Mas eu só posso, e isso serve como a referência para Aristóteles, para pensar a justiça e a existência de uma sociedade, como sendo esse mundo em que todas as pessoas têm essa capacidade, têm essa chance de realizar todas as possibilidades humanas. Daí, tentar, você pensar um Estado que tente amputar, dizer, não, eu vou retirar, as pessoas querem estudar, as pessoas querem estudar filosofia nas universidades, mas isso é um custo, dizia um antigo ministro, viu, Daniela? Um antigo ministro cujo nome não vou declinar, deixa ele aí para a polícia e para o Ministério Público e para o STF, que dizia assim, mas isso é um desperdício de dinheiro, as pessoas querem estudar filosofia, querem estudar sociologia, querem estudar música, para que serve isso? Perguntam a essas pessoas. Então, essa tentativa de amputar, de retirar das pessoas as capacidades que elas têm de serem alguma coisa, de desenvolver tudo o que é aquilo que um ser humano pode ser e tudo aquilo que a pessoa pode fazer nesse mundo, de ser um empresário, de ser um grande professor, um peão de boiadeiro, ser um grande advogado, ser um grande professor, um pesquisador, um escritor, tudo isso diz respeito à ideia da felicidade que Amartya Senna irá buscar em Aristóteles, como a compromisso do Estado, da sociedade, de fazer florescer essas capacidades humanas. Então, vejam os senhores doutores e as senhoras doutoras que a Marta Nussbaum, que foi casada com Amartya Senna durante um grande período, trabalharam juntos na Índia, trabalharam na ONU, foram coautores em grandes obras, irá alargar a ideia do autor indiano para formar aqui uma concepção própria da justiça, uma concepção própria das capacidades, que eu não vou aqui adentrar nelas, porque a Adriana irá dizer isso, que é uma grande estudiosa, está se dedicando exatamente a esse assunto, mas para essa ideia de que uma sociedade é verdadeiramente justa quando ela consegue garantir a todas as pessoas indistintamente a realização dessas dez capacidades humanas. Então, esse é um grande marco de avaliação de uma vida verdadeiramente digna de ser vivida. Daí, então, nós poderíamos aqui, resumindo para fechar esse bloco, esse penúltimo bloco, dizer que o foco ou a abordagem das capacidades prestigia as pessoas não exatamente como elas são. Então, eu deixo de pensar, de dizer assim, é, mas essas pessoas, como é que, ah, mas ele nasceu lá, ele nasceu no Nordeste, como é que ele vai se tornar uma referência no pensamento filosófico, no pensamento jurídico? Como é que ele vai progredir na vida, se ele nasceu no interior, lá no sertão, ou ele nasceu na periferia? Ele não tem condição de fazer isso, ele não poupou, para usar agora o discurso bem liberal, ele não poupou ao longo da vida e agora quer ter saúde, quer ir para o SUS, arrumar confusão, quer que o Estado banque a saúde deles. Então, a ideia da justiça pensada a partir das capacidades é pensada, então, não exatamente no que as pessoas são na realidade, mas naquilo que elas poderiam ser, exatamente aí. Daí, então, vejam bem que Marta Nusbal, não temos condição de desenvolver aqui, se quiserem, eu recomendo, há um artigo meu que eu tentei tratar disso, que foi publicado na revista do programa de pós-graduação aqui da Faculdade de Direito da UFBA, com o título Contínuo de Vulnerabilidades e Capabilities Approach, o fundamento comum de Marta Nusbal, a promoção dos direitos humanos e dos direitos dos animais não humanos, é um artigo que está disponível, e um outro artigo publicado pela Revista Internacional de Direito e Literatura, Anamorfoses, com o título Invisibilidade de Direitos Humanos e Capabilities Approach em Vidas Secas de Graciliano Ramos. Nesses dois artigos, eu tento mostrar ali alguns pontos, colocar as referências que podem ser vistas aí, caso queiram desenvolver diretamente na pesquisa dessa autora. Importa para mim aqui fazer essa ponte para o último tópico, que é o desenvolvimento da ideia da abordagem das capacidades de Amartya Sen, aqui feita por Marta Nusbal, com a literatura. Ela tem ideias próprias sobre isso, e uma das pontes importantes é exatamente essa, a convocação da racionalidade narrativa como uma das formas de estabelecer exatamente ou de quitar esse nosso compromisso com a justiça a todos os novos seres. Então, isso serve aqui de ponte para abrirmos esse tópico que eu estou intitulando Filiações e Sujeitos Jurídicos. Então, já falamos dessa confissão dela, dessa assunção da ideia que nós vivemos hoje de maneira irretratável esse estado de pluralidade e diferenças. Daí, também, a justiça só poder ser pensada aqui como uma pluralidade de compromissos. Nós devemos pensar todas as pessoas como dignas de direitos a partir da sua diferença. Então, a grande preocupação da autora com a discussão, a rediscussão de temas que já foram importantes nos debates com a justiça, por causa de Hegel, hoje, contemporaneamente por Onet, que é o tema da invisibilidade e o tema do reconhecimento. Esse assunto é recorrente na autora a um estudo específico em que ela estuda o filocteto de Sócrates para mostrar exatamente aquela pessoa doente que foi excluída do convívio social porque contraiu uma doença incurável. Então, ela trata continuamente esse trabalho, essa tragédia grega com o romance americano O Homem Invisível de Ellison em que a ideia dela é exatamente tentar pensar a ideia da justiça como exatamente uma ideia que se preocupa exatamente de pensar essas novas pessoas tributárias do direito que vivem abaixo da sociedade e que aí ela está sempre enumerando que são as mulheres que são os negros que são os gays que são os mórmons ou as minorias religiosas que são os pobres e, por incrível que pareça nesse artigo que eu estou referindo embora faça elogios à autora mas eu me atrevo a divergir dela dessa temática que é ademais é um tema importante hoje um dos temas mais estimulantes hoje da teoria do direito que é o chamado direito dos animais ela inclui então aqui esse catálogo inclusive até um catálogo também dos direitos dos animais que ela tenta desenvolver bom então ao discutir esse assunto é que a autora então irá assumir o cosmopolitismo que é mais um debate entre liberais e comunitaristas para saber se os nossos compromissos são apenas em relação aos nossos nacionais ou aquelas pessoas mais próximas de nós ou se nós temos compromisso com a humanidade como um todo então ela assumirá o cosmopolitismo como um grande compromisso como um grande horizonte a ser pensado mas não acriticamente não acriticamente porque ela reconhece que essa impossibilidade hoje de uma religião universal de uma concepção única da felicidade impede a nós de buscarmos uma espécie de uma monarquia universal como os estoicos queriam então por isso é que ela de uma certa forma mostrando assim muito simpática a ideia estoica de uma justiça universal de um compromisso universal com a justiça com a justiça irá fazer aí uma ligeira alusão à teoria dos círculos dos estoicos para poder mostrar que nós não precisamos exatamente sermos inteiramente cosmopolitas no sentido de abrir mão dos compromissos com as pessoas mais próximas de nós mas para pensar continuamente a ideia de que verdadeiramente nós nos sentimos mais responsáveis pelas pessoas mais próximas de nós como a nossa família depois os nossos amigos o nosso compadrio a nossa nação até a ideia assim a cada círculo que nós conseguimos romper nós nos aproximamos mais daquilo que é verdadeiramente leal e digno de alcançar que é o compromisso com a humanidade como um todo então esse é mais um motivo que essas dez capacidades que a Adriana irá falar irá aparecer para ela como um grande compromisso da ONU da ONU que cobra isso das nações as constituições nacionais deveriam garantir esses compromissos e serem cobradas exatamente isso e servir como paradigma de avaliação de uma sociedade verdadeiramente justa pronto então entremos aqui rapidamente eu não sei eu acabei não anotando mas acho que estou aí dentro do meu do meu limite vou ser breve em relação a isso aqui a esse último item que eu estou intitulando imaginação jurídica e escolhas trágicas seria impossível pensar o pensamento da justiça do Náfone Osbal assim me parece mesmo porque uma grande obra dela intitulada como Justiça Poética dedicada mais aos aspectos hermenêuticos do pensamento dela ou da justiça ou do direito como literatura para pensar essas diferentes abordagens do direito da relação direito e literatura é que a autora considerará fundamental para nós quitarmos esse nosso poderíamos chamar desse débito universal de justiça sem pensarmos numa coisa que nós poderíamos chamar aqui já disseram isso antes de e eu me apropriei um pouco disso também de uma chamada república de leitores o que seria exatamente isso seria pensar dizer aqui que é preciso compatibilizar a nossa agenda universal de compromissos com a nossa capacidade de escolha ou seja hoje seria impossível nós pensarmos a ideia de justiça se nós continuássemos pensando o direito de uma forma muito limitada como esse conjunto de normas estabelecidas por um contrato por um estado formado por representantes que estabelecem determinadas regras e que os juízes os administradores no momento de aplicarem essas leis eles seguiriam ali rigorosamente fazendo um exercício de mera intelecção ou um mero exercício silogístico para se dar conta disso ora Marta Nussbaum foge disso diz que retomando aqui Aristóteles naquela grande discussão de Aristóteles com Platão na discussão para saber qual é a verdadeira virtude que aquele que assume um cargo público deve ter os administradores ou principalmente os juízes Platão queria que a cidade fosse governada por filósofos os juízes fossem todos filósofos porque Platão estava crente que uma vez que a pessoa dominasse desenvolvesse plenamente a sua capacidade intelectual essa pessoa jamais erraria toda vez que chegasse um caso lá um processo para ela resolver para esse para esse juiz filósofo resolver ele sempre acertaria não daria nenhuma mancada ele sempre distribuiria a justiça Aristóteles diz que não que não é exatamente assim que as escolhas morais não são decorrentes exatamente de capacidade científica uma pessoa pode saber tudo saber tudo ter um catálogo de todas as coisas no exemplo que Aristóteles dá a pessoa que sabe que as carnes brancas são melhores são mais saudáveis que as carnes vermelhas mas que nunca foi lá e pegou um frango e destrinchou esse frango ou um peixe para ele saber que aquilo é uma carne branca ele seria capaz de um certo dia ir aí no restaurante comer uma picanha daquela bem gordurosa tomar aquele chopp e ir logo na porta de saída cair lá no chão e morrer por isso que Aristóteles estava pensando do ponto de vista da racionalidade prática afronese ou aprudência como nós traduzimos aqui um assunto que o nosso amigo Nuno é um grande especialista grande referência como essa ideia que muito mais que a nossa capacidade intelectual de conhecer o bem e saber o que é bem mas a nossa capacidade de escolher o que é bem numa determinada situação concreta ora nesse sentido é que Marta Nussbaum será aqui uma grande protagonista daquilo que nós chamamos de racionalidade narrativa diferentemente de outras concepções da racionalidade da racionalidade tópica da racionalidade retórica da racionalidade hermenêutica que são todas elas racionalidades aristotélicas como formas de visão de compreensão do mundo de deliberação de escolhas morais a autora está protagonizando aqui junto com outros autores essa ideia de que a grande virtude das pessoas que exercem uma atividade pública é a capacidade de contar histórias de imaginar outros mundos e escrever esses livros é nesse sentido é que nesse livro dela de justiça poética é que ela dirá que os poetas são os verdadeiros árbitros da vida pública numa obra segundo ela tanto para para ensinar tanto os legisladores os legisladores os membros do executivo a administrarem e os juízos a julgarem a autora irá insistir isso está muito bem desenvolvido nessa obra que me referi da fragilidade da bondade especialmente naquela parte que ela trata da antígula de Sópolis está muito bem trabalhado um belíssimo estudo sobre a antígula nessa perspectiva aqui da racionalidade prótica onde ela irá mostrar que as escolhas humanas não são científicas de maneira alguma isso recobrando naturalmente que Aristóteles então para isso a autora irá reconciliar tentar reconciliar a filosofia com as emoções sabe muito bem que Platão com essa tentativa exatamente de construir uma sociedade justa a partir de uma sociedade intelectualmente bem dirigida Platão expulsou todos os poetas da sua cidade ideal porque os poetas não eram sérios eles estimulavam em nós as emoções e não exatamente o intelecto então Marta Nussbaum nos grandes tratados acerca das emoções perguntando se as emoções são irracionais se não são irracionais ela diz que as emoções não são por si próprias racionais nem irracionais isso dependerá da forma como nós as exploramos então com base nisso é que ela conseguiu considerará e aí reestudando um autor iluminista que é para a nossa para a estranheza eu pessoalmente estranhei pelo contexto em que estava vivendo que é a Adem Smith no livro dele que é um tratado sobre os sentimentos morais também traduzido pela Martins Fontes em que se trata aqui do chamado espectador judicioso que é exatamente esse juiz capaz de simpatia capaz da simpatia que é capaz de se colocar fazer um exercício de imaginação de se colocar no lugar das outras pessoas que sofrem das pessoas que foram vítimas ou das pessoas que estão sendo acusadas injustamente então esse diálogo da autora americana com Adem Smith é que ela tenta então a partir daí repensar essa ideia da injustiça a partir dessa nossa grande capacidade de imaginar outros mundos esse fascínio dela pela literatura está um pouco ligado também a ideia de Aristóteles que disse que um jovem pode ser um grande juiz mas jamais será desculpa um jovem poderá ser um grande geômetra um grande engenheiro mas nunca será um bom juiz Aristóteles está pensando isso porque o jovem não viveu o suficiente para sofrer para viver diferentes experiências então ele precisa viver muito Marta Nusbau não diz isso explicitamente o meu orientador Aroso Linhares disse que isso foi uma invenção era uma invenção minha que eu tinha que assumir a responsabilidade de não atribuir a Marta Nusbau coisa que ela não disse mas acabei assumindo isso como dizer assim se na polis grega Aristóteles achava que era preciso saber muita coisa e viver muito imagine hoje um mundo de pluralidade de diferença em que os juízes formam e vão para o interior para um mundo completamente diferente dele que ele pode receber ações oriundas de diferentes concepções do mundo de outros lugares que ele não conhece então a capacidade dele de imaginar outros mundos somente poderia ser desenvolvida pelo acesso à literatura para ler outros romances ler Shakespeare ler os poetas trágicos ler assistir ao filme ver novela isso nos ensinará exatamente a possibilidade de compreender o mundo para além das províncias que nós habitamos nós somos tentados às vezes a acreditar que não existe vida inteligente e feliz para além desse nosso mundinho que a gente imagina que é o melhor de todos os mundos então quando nós lemos assistindo novela um grande romance um grande filme nós começamos a ver como é que as pessoas vivem então isso seria fundamental para conseguirmos portanto prestar com a devida justeza aquilo que todas as pessoas merecem daí então que a tragédia seja já estou encerrando professor Nuno daí que a tragédia seja dentre as obras literárias seja aquela que particularmente mais nos aproxima da capacidade de deliberar e atribuir justiça a todas as pessoas que merecem por que razão a tragédia porque a tragédia é um gênero literário que nos desperta para a grande para a grande pretensão nossa de sermos invulneráveis ou de sermos capazes de fazer frente a todas as surpresas que existem na vida claro que nós estamos falando aqui da tragédia no sentido filosófico que a gente tem que recobrar lá a história às vezes a gente vê um acidente a gente vai conduzindo pela estrada e vê um acidente a gente fala assim nossa que tragédia a gente vê uma floresta que pegou fogo botou a gente vê agora quatrocentos e vinte e tantos mil pessoas mortas de coronavírus nós falamos nossa que tragédia seria mesmo uma tragédia do ponto de vista aristotélico nós teríamos que pensar um pouco para não dizermos tão facilmente assim nós poderíamos pensar que é tragédia no sentido de dizer que um vírus de repente a natureza nos surpreendeu os cientistas não sabiam a existência dessa criatura inominável invisível mais capaz de grandes danos do ponto de vista da natureza existia essa imprevisibilidade essa surpresa mas há um fator Aristóteles define a tragédia como um acontecimento que se dá a um humano que esse humano não tem culpa não tem culpa nenhuma por esse acontecimento e que uma vez levada ao palco uma vez essa história ocorrida com essa pessoa o espectador sente um grande terror pelo que aconteceu esse acontecimento de maneira surpreendente que deu com uma pessoa que não merecia essa desdita imaginemos uma pessoa que é vítima de uma bala perdida uma pessoa que vai atravessando a faixa de pedestre confiante que os condutores que os condutores todos obedecem os sinais de trânsito e vai ali tranquilo e vem ali um folgado e avança o sinal atropela essa pessoa então essa pessoa é vítima de uma tragédia ela não tinha culpa ela obedeceu rigorosamente a lei mas foi vitimada por um acontecimento que ela não deu causa então Aristóteles diz isso é o conceito de tragédia daí que a tragédia cause no espectador essa sensação de terror e de compaixão pela vítima por quê? por causa que aconteceu com o humano como aconteceu com o humano pode acontecer comigo também porque eu também sou humano Marta Nussbaum se apega muito a isso porque ela acredita que um dos grandes males da nossa civilização é exatamente esse sentimento de invulnerabilidade que é essa ideia de que nós achamos que somos imortais por isso nós podemos fazer o que nós bem entendermos e que nós vamos ficar impunes porque nós somos jovens e bonitos nós vamos ser sempre amados a pessoa que nós amamos nunca vai nos trair que nós temos amigos influentes então por isso nós podemos praticar crimes não vamos ser punidos porque nós temos dinheiro nós podemos contratar a saúde nós podemos pagar a bolsa de advogados e que nada de mal nos acontecerá mas de repente nós somos traídos pelo nosso melhor amigo uma pessoa que nós bem amamos contrai uma doença incurável ou nós mesmos nós somos surpreendidos com o coronavírus e aí não tem saúde não tem dinheiro não tem amigos influentes e somos todos abatidos por esse acontecimento ora bem então do ponto de vista da concepção da tragédia nós poderíamos dizer bom então estamos sendo vítimas de uma tragédia mas aí há um fator há um fator que é importante pensar e que Marta Nuspal pensa com Aristóteles Aristóteles pensa o fundamento da comunidade política o professor Nuno me ajuda como grande especialista aí em Aristóteles lá no livro 1 da sua política Aristóteles ao perguntar por que que nós abrimos mão da nossa força pessoal para repelir uma injustiça praticada contra nós ou por que que nós ao invés de vivermos sozinhos cuidando da nossa vida nós nos juntamos a outras pessoas ele diz por causa da nossa nossa vulnerabilidade pela nossa nós não somos autossuficientes para prover todas as nossas necessidades por isso nós precisamos dos amigos a comunidade política para Aristóteles é inicialmente uma grande fraternidade uma grande família uma sociedade de amigos que se juntam para ajudar umas às outras sobretudo nesses momentos de surpresa nos momentos de infortúnio não é à toa que a ideia que na ética de Cômaco que é uma obra sobre a felicidade aparece um capítulo lá sobre a amizade como essas primeiras pessoas a nos socorrerem nesse momento de desgraça nas nossas vidas então a sociedade então é pensada por Aristóteles o Estado e a Justiça e Marta Nussbaum está sempre retomando a isso como uma grande sociedade para planejar as nossas vidas e evitarmos que nos momentos de desgraça a gente seja abatido por causa da prevenção nessa discussão nessa discussão indevida dizendo que há um conflito entre trabalhar entre economia e saúde do ponto de vista da filosofia aristotélica e de Marta Nussbaum é uma discussão indevida não existe conflito entre economia e saúde o Estado só existe para prevenir os acontecimentos para planejar então você sabe muito bem disso as nações que tem uma poupança considerável as nações que tem um sistema de previdência respeitoso as nações que tem boas universidades as nações democráticas as nações que tem ciência que respeitam a ciência que pagaram as pessoas deram uma retribuição mínima para as pessoas ficarem em casa e não terem que ir à rua se expor aos riscos essas nações claro que elas sairão melhor e mais rapidamente dessa situação conturbada de imprevisibilidade então não vamos colocar culpa no vírus porque é para prevenir é para prevenir esses momentos de surpresa socorrer as pessoas no momento de infortúnia que existe o Estado então nós não podemos dizer assim claramente e acriticamente que somos vítimas de uma tragédia nós somos vítimas do mau planejamento da má caratice do descuido para com das escolhas erradas que nós fazemos ao longo da vida e que permitimos que agentes públicos incompetentes que agentes públicos corruptos assumam o poder e conduzam o Estado numa outra direção portanto é nesse sentido que a tragédia é para Marta Nussbaum esse grande manual de orientação da vida pública que ela também quer utilizar como reforma do ensino como um todo inclusive do ensino jurídico como estudo da tragédia do Instituto da Literatura na sala de aula para nos mostrar para poder denunciar essa nossa vulnerabilidade comum da qual nós não podemos verdadeiramente furtar porque os poetas diz ela os poetas trágicos nos mostram que há uma grande diferença entre ser bom e ser verdadeiramente feliz pessoas boas como é o caso de Primo que é o grande exemplo que Aristóteles dá Primo era um grande rei um rei bom justo com seus compatriotas mas morreu miseravelmente foi por culpa de Primo não porque ele teve a infelicidade de um filho moleque irresponsável chamado Primo que não respeitou as leis da hospitalidade e acabou causando aquele grande dano ao raptar Helena e com isso dizimou completamente a sua cidade então Aristóteles mostra do ponto de vista da tragédia a tragédia nos mostra isso que pessoas boas podem ser vítimas de grandes desgraças podem ser acometidas de grandes acontecimentos então é para isso é que existe o Estado é para isso que existem os tribunais é para isso que existem os professores é para isso que existe a ciência portanto a justiça e aqui eu verdadeiramente termino é para nos tornar verdadeiramente capazes de gerir essa situação de infortúnio que acontece a todas as pessoas portanto a imaginação literária capacidade de ver o mundo de uma outra perspectiva a simpatia com essa capacidade de ver o mundo com os olhos de uma outra pessoa é que vai nos preparar verdadeiramente para pagar esse nosso débito universal de justiça muito obrigado pela paciência de me ouvir até o final de me deixar e falar até o final muito obrigado muito obrigado Antônio foi um prazer ouvi-lo muito interessante a todas as informações e a forma como aplicou esta visão tão interessante sobre a justiça aos nossos desafios brasileiros e ao nosso tempo muito muito obrigado agradeço muito as referências elogiosas que fez a mim que são completamente injustas eu devo dizer seriamente isso mas agradeço e passo a você Daniela a palavra para a sua exposição e debate obrigado boa noite a todos e todas é uma satisfação imensa estar aqui bom falar depois do professor Antônio é um desafio vai ser assim uma coisa que eu vou tentar assim estar pelo menos em grau de igualdade já que a gente vai falar de Marta nos balmo aqui dos 10 princípios para a estrutura global e minha apresentação vai ser mais uma conversa para justamente a gente fomentar esse debate tão bonito acadêmico aqui que nós temos e o professor Nuno ele tem sim todos os méritos todos de promover um evento como esse tão importante esse momento agora da gente falar de justiça falar de teorias da justiça de espraiar esse conhecimento porque é uma somatória de coisas não importa se eu não concorde com ou determinada pessoa com Dworkin se eu não concorde com a Marta Nosbaum vai basear toda a teoria dela na teoria mausiana mas ela vai muitas vezes ser bem dura em relação às propostas dele não importa o importante é o que vai se adequar ou não a determinado momento e para que nós saibamos isso é importante conhecer conhecer as teorias e aí eu vou citar que antes de começar a respeito da Nussbaum eu estava lendo e vendo uma palestra hoje à tarde a respeito do Edmund Burke e o Burke eu acho que ninguém tem dúvidas a respeito de ser um clássico e um clássico conservador e até mesmo ele coloca que o Estado ele fala do Estado como um provedor das perfeições humanas olha como a gente pode adequar aqui a respeito da teoria das capacidades da Nussbaum ela só vai mais a fundo ela faz um decálogo a respeito das capacidades e a respeito dos princípios globais para a justiça global mas essa mensagem ela está lá atrás inclusive com os conservadores tudo bem que o Burke muitas vezes tem uma situação que ele é mais liberal um pouco mais conservador ele vai nesses dois conceitos adaptando as situações no entanto a gente está falando aqui numa autora sobre uma autora que traz uma proposta no âmbito estritamente liberal e muitas vezes com a aplicação de elementos comunitaristas na busca dessa justiça global na busca da mitigação dessa desigualdade gritante que não é mais sustentável o interessante é que a gente sabe que não é mais sustentável existem dados mas ninguém acredita a gente acredita em tanta coisa mas quando a gente vê os dados estão aí a situação é gritante a situação é de sobrevivência da espécie além da situação de justiça global mesmo de desenvolvimento humano então a partir desse dessas reflexões anteriores que são sim necessárias sempre mas hoje porque hoje é o dia mais importante então hoje mais do que nunca eu vou trazer para vocês esses dez princípios globais e a gente vai ver com mais com enfoque um pouquinho maior os primeiros cinco tá então ela fala posta essa posta essa grande questão filosófica da noite as teorias da justiça o que 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 atrai o que que traz a Marta Nosbaum de novidade para nós é os dez princípios para a estrutura global onde está isso isso está lá naquele livro dela que o professor citou que é fronteiras à justiça esse livrinho aqui bonitinho a teoria dela da justiça é esse aqui tá ele está aqui e está lá na página na última parte do capítulo 5 é a página 388 ela vai começar a falar dessa edição minha que eu não sei qual é a gente mas é a que tem no Brasil a tradução fronteiras à justiça deficiência nacionalidade pertencimento da espécie e aí ao final eu passo mais bibliografia dela para vocês então tá começando lá a respeito dos princípios para a estrutura global esses princípios vêm depois das capacidades que devem ser fomentadas e desenvolvidas que ela também traz uma lista só que essas listas elas não são exaustivas tá gente elas não são fechadas elas são propostas da autora muito bem pensadas que vão trazer um norte para nós de como desenvolver isso através desse estudo dela também como o professor falou ela ficou muito tempo com a Martia Sen e ela e o Martia Sen como vocês também sabem ele foi o desenvolvedor do IDH índice de desenvolvimento humano com todos aqueles critérios então ela trouxe para a filosofia numa visão bem mais filosófica do que a dele que é economista como desenvolver isso e ela justifica então moralmente e eticamente isso nos princípios e na necessidade de promover o desenvolvimento humano as pluralidades no seu âmbito máximo o que a gente puder desenvolver de acordo com as capacidades de cada pessoa então é aquele respeito pela pluralidade e entendendo que essa pluralidade é a riqueza ela fala também nessa obra que a riqueza das nações são as pessoas acima de qualquer outra riqueza então vamos lá sem mais delongas para o primeiro os primeiros os primeiros princípios para a estrutura global o primeiro seria sobre determinação da responsabilidade eu vou listar todos para vocês para vocês se quiserem anotar e depois fazer o desenvolvimento disso porque cada um desse aqui dá um artigo dá uma uma tese dá um trabalho de TCC de término de curso enfim vocês escolham tantas pessoas aqui são quantas agora 76 é o ano do meu nascimento gente eu li agora aqui que estão interessadas numa quarta noite em teorias da justiça então sobre determinação da responsabilidade aí eu vou explicar o que é isso o segundo a soberania nacional deve ser respeitada dentro dos limites da promoção das capacidades humanas ou seja nós não temos uma entrega completa uma passagem da soberania local para a soberania da comunidade internacional nacional por exemplo não ela é respeitada sim desde que respeite os limites das capacidades humanas terceiro as nações prósperas têm a responsabilidade de fornecer uma parte substancial dos seus PIBs às nações mais pobres e aí a gente vai ver qual é o percentual que é repassado hoje como é feito esse repasse e como ela propõe que seja feito e por que quarto as empresas multinacionais têm a responsabilidade de promover as capacidades humanas nas regiões em que operam interessante né e aqui são como princípios básicos passam a comparação com os direitos humanos são parâmetros mínimos para que haja esse desenvolvimento e essa redução da desigualdade global essas propostas dela as principais estruturas o quinto da ordem econômica global devem ser planejadas de tal modo que sejam justas com os mais pobres e os países mais pobres e os países em desenvolvimento então a gente trata aqui da OMC do comércio global não é como deve ser feito esse comércio como deve ser feita por exemplo no G20 ou no G20 agrícola e tudo mais a serem feitas as negociações não posso proteger como ocorre hoje e não há acordo por exemplo proteger a Europa a agricultura europeia de uma forma tão fechada isso é fatal para o resto do mundo em especial para os países do sul e aí o sexto deveríamos cultivar uma esfera pública global tênue descentralizada mas ainda assim contundente e o sétimo todas as instituições e a maioria dos indivíduos deveriam prestar atenção aos problemas dos desfavorecidos em cada nação e em cada região então vejam que ela não chama a responsabilidade aqui de uma forma ampla global abstrata não ela traz para nós a responsabilização local e de cada indivíduo aí oitavo assistência aos enfermos idosos crianças e deficientes deveria constituir um foco importante de atenção da comunidade mundial então como foco importante para ela é é o foco que deve ser subsidiado pela comunidade mundial ela fala claramente isso é foco importante significa precisamos de dinheiro para desenvolver nono a família deve ser tratada como uma esfera preciosa mas não privada aqui ela trata por exemplo dos casamentos infantis das tratativas de casamentos de crianças para quando crescerem porque aí vai ferir a autonomia da criança então a família não teria essa autonomia na vida das crianças já decidindo por elas o que vai ser ou por vir então isso não deveria ser no ponto de vista dela permitido pelos estados e décimo todas as instituições e indivíduos têm responsabilidade de apoiar a educação como chave para a autonomia de pessoas atualmente desfavorecidas então vejam que ela puxa a responsabilização recursos educação não total autonomia em relação por exemplo crenças que vão comprometer o futuro dos próprios filhos e aí a gente vai ver agora o primeiro que eu acho que é um dos mais não sei qual que é o mais importante cada um que a gente vê a gente fala realmente precisa disso realmente seria bom se houvesse essa tratativa em âmbito global e o reconhecimento dos estados e a aplicação local então aqui o primeiro essa sobredeterminação da responsabilidade o que é isso? a esfera doméstica nunca escapa então o que ela traz aqui o que a gente encontra já é uma crítica a voz ela faz aqui já no início de que ele usa os argumentos do Amartya Sen de que aí eu abro aspas a fome pode ser evitada através de um sistema decente de direitos somado a uma impressa livre e uma democracia política fecho aspas esse é o argumento do Sen só que o voz usa isso para negar que as nações mais ricas precisem fornecer ajuda econômica às nações pobres nós não temos isso em nós vocês já viram não tem uma obrigação moral alguma de fornecer ajuda a quem quer que seja e o raciocínio é se a justiça requer então a diminuição dessa desigualdade global então justiça não é alcançada mesmo não seria alcançada uma justiça mesmo que as nações mais pobres possam por si só como colocar promover no plano interno essas capacidades e a diminuição da desigualdade porque ela acha que é preciso sim endossar a redistribuição dessas riquezas tal como o princípio da diferença roseana então ela critica ele e fala que tem que usar o princípio da diferença dele entendeu isso seria tão injusto para as nações mais pobres se não fosse usado nas negociações globais por quê porque elas teriam que sozinhas lutar com obstáculos muito maiores do que as nações ricas para cumprir os seus deveres fundamentais e a gente sabe que isso é a mais pura realidade então ela advoga que nós poderíamos começar exigindo que elas façam tudo que está ao seu alcance isso significaria outorgar então uma responsabilidade à estrutura econômica mundial sem que seja outorgada então uma isenção à estrutura doméstica ou seja não há um repasse de responsabilidades à comunidade internacional mas um trabalho conjunto das duas global e local interessante isso e aí quem faria essa negociação quem faria isso os fóruns internacionais e a chamada a prestação de contas a respeito do que foi desenvolvido ou não nós temos isso já aqui eu vou para o segundo princípio então que vem complementando esse primeiro que é a soberania nacional deve ser respeitada ela traz dentro dos limites da promoção das capacidades humanas ou seja aqui ela traz a questão da intervenção coercitiva militar que ela só se justifica segundo a autora em circunstâncias que são extremamente limitadas além das limitações que os tratados e os acordos internacionais já trariam e ela traz como proposta então o uso persuasivo do financiamento internacional para a promoção das capacidades e não a intervenção militar ou então o ataque com a desculpa e ela coloca muito bem isso ela critica não só os governos republicanos nos Estados Unidos ela critica também os democratas que essa história de defesa preventiva e levar democracia aos povos do mundo não é possível não é justificável moralmente mas sobre a questão da soberania do patriotismo e da comunidade internacional ela tem um texto que quem tiver interesse exatamente nesse assunto ela traz ela tem um artigo que chama os limites do patriotismo que eu indico aqui para quem se interessar por esse tema filosófico do autor excelente por sinal então o terceiro aqui as nações prósperas têm a responsabilidade de fornecer uma parte substancial de seus filhos às nações mais pobres então o que que ela propõe aqui ela propõe que há sim a obrigação moral de apoiar as capacidades dos seus próprios cidadãos mas também de acordo com o que ela afirma no primeiro princípio que essas nações possuem outras responsabilidades porque pareceria injusto então e não seria uma ideia de cooperação mútua e nem haveria respeito pela dignidade humana não só de um francês de um brasileiro de um chinês de um japonês mas da dignidade humana então ela traz aqui um percentual mínimo que seria ela tirou out of the blue esse valor um valor de 2% dos do produto interno bruto desses países ricos que deveria ser investido então nos países que estão em desenvolvimento e dos países pobres então ela não exclui os países por exemplo nós eu não sei onde a gente está hoje mas enfim dessa ajuda internacional e aí ela traz exemplos de que os Estados Unidos hoje eles fornecem apenas 0,01% do PIB deles para ajuda externa e a média dos países europeus eles contribuem em torno de 1% do PIB para ajuda externa e só duas nações no mundo chegam próximos a esse patamar de 2% que seria a Dinamarca e a Noruega então interessante isso nenhum país no mundo ainda alcança esse patamar esse percentual de 2% que ela propõe e outra questão a respeito desse tópico é que de como deveria ser realizada essa ajuda aí a gente vai ter um probleminha aqui no Brasil ou por quê porque ela coloca que seria razoável apenas através da ajuda governamental ajuda dos governos se esses governos forem democracias e onde não haja um nível elevado de corrupção governamental e se não houver isso o ideal seria a contribuição através de ONGs que em vez de governos ou até mesmo através de grupos forneçam uma educação por exemplo que dê mais que se preocupe mais com os não favorecidos ou menos favorecidos os excluídos dessa sociedade então o interesse dela é sempre humano como o professor bem disse ela sim trata do direito animal ela trata sim da situação dos animais mas aqui no global ela vai tratar do meio ambiente a palavra meio ambiente eu acho complicada porque não natureza fauna e flora para a gente trazer mais para o emocional como a Marta nos traz de todo tudo que nos cerca então é isso gente ela propõe e caso haja uma possibilidade resumindo de se fiscalizar se há mesmo uma aplicação desses valores no que se propõe aos fins aos quais eles foram destinados tudo bem se não há necessidade de se fazer através de ONGs e aí a gente tem um outro problema da soberania nacional e ONGs que sejam tão potentes economicamente dentro dos países e no quarto princípio para a construção dessa estrutura global ela traz então a base de promoção da teoria das capacidades que é as empresas multinacionais então ela tem sim uma atenção especial a respeito das transnacionais que nós sabemos hoje que há uma espécie de briga pelo poder entre quem tem mais poder o Estado ou as transnacionais ou capital transnacional e por aí que elas teriam a responsabilidade de promover as capacidades humanas nas regiões onde elas operam ou seja elas deveriam sim devotar uma quantidade substancial ela não fala de 2% aqui substancial dos seus próprios lucros para a promoção da educação e das boas condições ambientais na região então veja não é só fazer trazer para o status anterior onde aquela indústria ou aquela empresa está inserida mas sim promover aquela região vai além do que já estava antes não foi degradado isso e aquilo e as regulamentações ambientais de determinado país não é a promoção daquela região mas isso ela alega ainda não seria uma via de mão única por quê? porque com a maior educação dessa população o menor índice de instabilidade na região isso promoveria no todo uma viabilização da estabilidade necessária para o comércio não só local como global nós sabemos estamos falando do comércio e o comércio agora a indústria da guerra aí a gente sabe que é outra história tem outras regras ela está falando a respeito da dignidade da paz e da estabilidade e da diminuição sempre com isso pensando sempre na desigualdade é um problema desigualdade é um problema a gente tem que lutar contra isso a gente tem que fazer com que ela seja mitigada de alguma forma ou de outra e a intenção é sempre a promoção da igualdade máxima sabendo e nós eu acredito que a grande parte aqui é adepto das teorias utópicas ou as teorias quase que utópicas que é um norte a ser perseguido como o Galeano nos falou uma vez é para caminhar para andar então aqui ela traz que há sim a necessidade do equilíbrio entre o controle das empresas pelas leis domésticas de cada país e o controle através das leis internacionais também nesses dois aspectos e para que se saia desse círculo vicioso de oferecer as países estão em uma disputa de cada vez mais oferecer uma mão de obra mais barata e menos regulações ambientais menos regulações trabalhistas qual é o fim disso é uma espiral para o fundo do poço e o quinto e último para a noite de hoje e eu espero que vocês estejam então instigados a ler a autora eu vou passar daí os livros toda a bibliografia os livros que eu tenho aqui é dela para vocês como indicação cinco as principais estruturas da ordem econômica global devem ser planejadas de tal modo que sejam justas com os países pobres em desenvolvimento ou seja em primeira linha a obrigação dos organismos internacionais aqui ela vai trazer como o FMI deve atuar como o Banco Mundial deve atuar como os diversos acordos globais tem operado não é pouca coisa né gente veja isso aqui para mim é uma evolução que ela traz e ela traz o caminho o que deve ser feito em cada setor isso é interessante na filosofia dela e sustentado na dignidade humana e no desenvolvimento humano e ela coloca que não é justo que os países tenham de novo obstáculos adicionais porque essas normas éticas que nós temos nessas negociações internacionais nessa ajuda internacional elas são muito brandas e não correspondem ao que um formulador diz ela realista de políticas públicas deveria pensar então ela propõe esse reequilíbrio através do financiamento global então aqui não é doação de recursos aqui é como fazer esses financiamentos e como fazer com que haja a cobrança justa desses financiamentos o que realmente nós não temos hoje e vemos aqui em especial na área do comércio internacional que ela traz como resposta que as populações e isso a gente teria essa resposta antes da pandemia elas deveriam sim se mobilizar e exigir políticas e fiscalizações desses empréstimos que os governos tomam dessas organizações internacionais que seria uma das poucas possibilidades de chamar atenção para essas normas morais que devem sim ser aplicadas aos financiamentos internacionais para os países e por aí vai vai o sexto devíamos cultivar a esfera pública eu acho que já passei do meu tempo então eu vou passar para vocês aqui um pequeno dado sobre os livros o primeiro nós já vimos fronteiras da justiça espero que vocês leiam releiam é uma obra prima da autora realmente ela é possível a adaptação para as nossas necessidades necessidades da América Latina eu diria porque porque a gente sempre tem ou é americana ou europeia e a gente tem a possibilidade hoje por inúmeros por exemplo pesquisadores que estão aqui as pessoas que estão agora engajados a respeito da teoria ou teorias da justiça de adaptar uma teoria da justiça sul-americana ou latino-americana ou ibero-americana para as nossas necessidades com as nossas por exemplo dez capacidades que nós precisamos fomentar a respeito da nossa realidade e esse outro livreto que é um livreto sensacional também chama sem fins lucrativos para quem quer ter embasamento sobre filosofia da educação o que ela traz a respeito disso também aí o novo dela que o professor já tem já viu já falou chama em inglês Anger and Forgiveness Ressentimento Generosidade e Justiça eu só tenho ele em inglês eu acho que tem já a tradução em português que é a respeito dessa trazer emoção e que não é possível se exigir do ser humano racionalidade completa é óbvio que não e é isso que sempre se busca nas teorias da justiça o racional ou o véu da ignorância ou as conchinhas e todas as histórias que são sim importantes para nós porque as histórias elas são mais do que se a gente explicasse o conceito elas trazem toda uma ambientação de como entender aquilo o lugar onde a gente se encontra e aí outros o livro dela de filosofia clássica é esse aqui como o professor falou Fragilidade da Bondade recomendo também e os dois últimos eu só não tenho eles em português eu tenho esse que é Konikreis der Angst que é reinado do medo a respeito das crises políticas atuais esse livro ele é de eu comprei ele em alemão mas ela escreveu em inglês e vai ter em inglês para vocês para adquirir a respeito da crise política atual global e tem esse Cosmopolitismos também que é de 2019 que ela vai tratar aqui da revisão desse ideal que ela propôs aqui então ela vai especificar melhor os dez princípios globais para a justiça global nesse na página 388 que nós apresentamos hoje aqui então é interessante isso a gente tem na teoria da justiça o liberalismo político que ele vai trazer uma revisão e ela já está trazendo uma revisão de uma parte dessa obra de fronteiras da justiça que é essa parte a respeito dos princípios globais é uma revisão mas é uma pra mim eu vi como um aperfeiçoamento né como pode ser implementado isso de fato né depois de uma reflexão maior depois de críticas que ela recebeu certamente e é isso gente obrigada eu acho que eu já passei do tempo aqui espero que eu tenha instigado vocês a pesquisar sobre teorias da justiça que é importante esse assunto pra aplicabilidade do direito pra gente entender a sociedade e pra gente desenvolver e promover a filosofia da forma como ela foi pensada né ela é sim o apoio pra todas as ciências mas ela é por si a vida né o amor pelo entendimento entender o que está acontecendo é isso muito obrigada professora Daniela muito obrigado nos trouxe uma parte muito importante da obra da autora que nós estudamos hoje e que ilumina a aplicabilidade das teorias da justiça para os nossos desafios contemporâneos concretos do mundo globalizado muito importantes essas colocações a mais como você disse a mais implicações princípios né que a Marta nos bó nos oferece esperamos ter momentos oportunidades para seguirmos nessa pesquisa que você continue compartilhando conosco as pesquisas que vem desenvolvendo parabéns obrigado agora eu vou já passar a palavra para Larissa por favor presente as suas colocações as suas questões nos ajude a aprofundar e a largar ainda mais esse debate e depois já o professor Antônio sabe para fazer o fechamento das nossas discussões bom boa noite obrigada pelo convite professor Nuno um prazer estar aqui com professor Antônio porque eu sou uma grande leitora não só de Marta nos baum mas também do seu trabalho então é muito interessante a gente encarar de frente as pessoas que a gente lê e só imagina né e também um prazer conhecer a professora Daniela eu acho muito interessante que a internet possibilite as aproximações pelas ideias e não pelas proximidades físicas eu gosto bastante dessa provocação estoica então e acho que a internet tem esse lado bom que ela tem alguns lados ruins ela tem pelo menos esse lado bom de fazer aproximar as pessoas pelas suas ideias né eu vou direto ao ponto eu gosto muito de fazer provocações eu como falei estou uma leitora de Marta nos baum e uma leitora que está sempre preocupada com a prática e com a transformação social na realidade pra mim a Marta nos baum é uma autora interessantíssima por conta da sua incompletude no sentido de ter uma abertura que eu acho muito interessante pra nós com outras teorias vindas da nossa experiência desfavorecida poder preencher essas lacunas então pra mim a relação que ela estabeleceu com a Maritia Senha é uma relação muito interessante pra nós porque esses menos favorecidos digamos aqui como foi falado pra nós a gente chama de espaços de fronteiras né então as mulheres a favela os povos originários os povos da floresta os chiquitanos os povos de terreiro quilombolas pantaneiros todas essas todas essas pessoas que muitas vezes são compreendidas na tradição muito entre aspas ocidental estão na periferia quando na verdade elas são o centro não é mesmo? porque elas são inclusive a maior parte da população digamos assim do mundo né esses grupos que estão nesses espaços digamos assim que eu gosto de chamar de fronteira no seu artigo professor eu não que é muito interessante que ajuda a nós brasileiros eu e meus colegas aqui da faculdade a compreender e também Daniela esclarecendo tem acho que duas teses ali muito centrais e importantes que se eu entendi bem eu vou aqui retomar muito rapidamente pra ir pras minhas perguntas e dar oportunidade de que vocês falem um pouco mais sobre aqueles assuntos que eu acho que não foram falados muito que é justamente a relação do humano com o não humano então a tese central toda criatura se eu entendi bem toda criatura de uma dada espécie é dotada de dignidade própria dessa espécie ainda que não dispunha circunstancialmente das capacidades básicas pra que floresçam cabendo ao direito então garantir a fruição dessa dignidade então é uma grande tese e que inclusive é uma tese que vai fundamentar digamos ela ser ela acreditar numa espécie de moral evaluation que em contraposição por exemplo ao deep ecology que ela chama e a segunda tese interessantíssima que está nesse trabalho é justamente um mínimo digamos assim existencial que caberia né um mínimo existencial dos animais que caberia então ao estado implementar uma agenda positiva que promova um modo de vida adequado pra toda espécie então a Mata Nusbaum claramente está digamos assim avançando na mudança de entendimento sobre a relação homem-natureza ela está ampliando digamos assim na minha opinião ela está captando muitos das teorias comunitaristas mas não só muito do que pensam os povos inclusive esses povos os povos originários por exemplo dá pra fazer um paralelo muito claro com o perspectivismo ameríndio enfim não é tema desse debate mas ela está captando então que é necessário uma transformação dessa relação dessa visão que a gente tem entre o humano e os animais não humanos e nesse sentido então o que que nos o que que é comum ao mundo humano e ao mundo animal não humano é justamente o que vocês apontaram e enfatizaram a nossa vulnerabilidade nós somos nós estamos todos aqui nesse planeta numa situação bastante controversa esquisita não sabemos por que que estamos aqui nem para onde vamos agora descobrimos anteontem que existem inclusive extraterrestres não é mesmo saiu acabou de sair um livro enfim bombástico comprovando a existência enfim nós estamos aqui e nós compartilhamos com os não humanos com os animais não humanos esse espaço de extrema vulnerabilidade e aí com isso a Marta nos vai traz uma coisa interessantíssima que é também uma relação provoca uma relação interessantíssima que foi já tratada aqui que é uma importância muito grande para as emoções que também foi uma coisa relegada digamos assim foi uma coisa maltratada por alguns teóricos modernos na tradição entre aspas ocidental então eu queria muito provocá-los no seguinte sentido professor ela claramente nos 10 direitos não humanos traz também um paralelo que vocês expuseram ela traz esse espaço para 10 direitos não humanos no livro se não me engano é no justiça poética e ela vai defender a tese de animais como autênticos sujeitos de direito e vai dizer ainda que depende claramente de um expediente digamos assim tutelar nas palavras do professor Antônio então pegando essa minha interpretação se eu li bem se eu interpretei bem algumas coisas que nos interessam muito a respeito dessa teórica incrível tenho duas perguntas que gostaria muito de esclarecer e que tem um impacto muito grande nos trabalhos que realizamos A minha primeira pergunta é com relação a essa relação do humano com o não humano tem uma em um dado momento ali da sua pesquisa professor que você diz claramente que ela acredita numa espécie de superação e eu poderia dizer por exemplo que na nossa relação digamos com o mosquito que é uma espécie predadora do humano na nossa terra viveram pelo menos 100 bilhões de homens metade desses 100 bilhões foram mortos por um predador que é o mosquito então eu imagino que quando a gente pensa se tem que superar ou não se há uma superação se há um domínio talvez haja mesmo a necessidade desse domínio uma vez que o nosso maior predador é uma espécie não humana um animal mas ao mesmo tempo ela descarta digamos assim então ela descarta a relação utilitarista ela descarta o critério utilitarista fundamental dos sentientes do sofrimento e da dor como um critério fundamental para a visão do humano com os não humanos mas eu me perco ainda em substituir por qual critério qual é exatamente essa relação ao que me parece essa incompletude é justamente dada por aqueles que tutelariam e aí na minha pergunta dois então essa é a minha primeira pergunta esclarecer um pouquinho como é que é o critério que substitui o critério utilitarista da senciência do sofrimento na relação humanos com não humanos e aí a minha segunda pergunta e a minha segunda provocação se puder fazer um parênteses rápido lembrando que um nível de senciencialidade se podemos dizer assim ele é histórico o povo num dado momento histórico estava enquadrado ali como uma espécie que não tinha sofrimento e depois o povo foi enquadrado como uma espécie que tem um nível muito grande de senciente então é só para dar um exemplo para tentar tornar mais concreto as minhas provocações abstratas então o segundo aspecto da minha pergunta da minha provocação é se precisa de se precisamos de alguém para ter o expediente tutelar não é ser o argued by a guardian como você disse para tutelar esses direitos dos animais não humanos não seria muito interessante que fosse entutelado justamente e exclusivamente por povos da floresta por povos originais então a minha segunda pergunta é se em contraposição digamos assim ao a uma espécie de obrigação de veganismo não seria interessante que as tradições culturais que se relacionam numa esfera do humano com o não humano que é completamente distinta da nossa digamos da tradição de entre aspas dos ocidentais não seriam eles dos verdadeiros digamos assim sujeitos autênticos para isso por que que eu estou falando isso não é à toa nós temos aí os objetivos de desenvolvimento sustentável vem aí apontando uma reformulação da nossa visão sobre o meio ambiente nós vamos ter uma agenda próxima de reconfiguração do que que nós entendemos por oceano e vamos ter muitas alterações vindas inclusive dos estudos arqueológicos geológicos da ciência então eu gostaria muito de saber se abre espaço se tem espaço ou se eu estou indo longe demais na minha tentativa de interpretar essa autora instigante desculpa se eu não fui muito clara ou sucinta mas eu sou assim mesmo bastante apaixonada então tenho uma certa dificuldade de então pouco tempo mas acho que deu para entender então qualquer coisa eu retomo então eu gostaria muito agradeço muito a oportunidade de professores estava bastante ansiosa por esse momento com os senhores e é isso muito prazer Antônio meu caro passo-lhe já a palavra foi se Daniella quiser completar tudo isso não sei se Daniella gostaria de começar ou começo eu doutor eu vou deixar eu passo a palavra porque como uma boa estudante pesquisadora eu não costumo falar do que eu não estudo mas veja bem eu agradeço muito a Larissa fazendo essas revelações aí surpreendentes que tem perdido um pouco o seu tempo lendo os meus textos eu costumo dizer que os meus textos podem ser alguma utilidade as notas de ordem a pé porque a gente para poder escrever um determinado artigo a gente tem que selecionar as bibliografias mais adequadas então a gente acaba se servindo deles se citando então às vezes o contato com esses textos não é o conteúdo deles não tem tanta relevância assim mas as notas de ordem a pé às vezes ajudam a chegar a algum lugar mas de qualquer forma eu agradeço todo o interesse de Larissa toda essa atenção dela aí mas veja bem o que ela diz aqui inclusive me dá uma oportunidade que eu tentei ao longo da minha fala eu tentei ser assim o mais discreto possível uma postura menos menos ela tentei mais descrever e a pergunta dela está me dando um pouco de oportunidade de falar mal de Marta dos Mal um pouquinho eu não poderia deixar de falar um pouquinho eu considero que se trata de uma autora de um pensamento vigoroso me ajudou muito na compreensão dos problemas que eu levei na época para a minha tese de doutorado então ela me ajudou muito a pensar em todos esses problemas os autores deixam algumas lacunas das perguntas que a gente vai formulando e nisso o pensamento dela também é importante porque ela é capaz de deixar essas dúvidas em nós mas deixá-las de uma forma sempre muito simpática de uma forma sempre muito estimulante não é um autor que apesar de em um ponto aqui outra ali como é o caso desse dos direitos dos animais a gente sentir essa necessidade de atrever a divergir dela isso não nos faz nunca deixar de querer continuar lendo as outras delas então primeiramente em relação a essa parte aqui que Larissa coloca o contínuo aqui entre animais humanos e os animais não humanos é uma parte importante porque via de regra as pessoas ao falarem e a gente vê isso costuma ver isso em autores até muito conceituados fazerem uma certa referência quando vai falar até inclusive no campo dessa teoria dos direitos dos animais a tirarem conclusões muito apressadas em relação ao pensamento aristotélico em que sentido quando dizem que Aristóteles e Santo Tomás foram os grandes responsáveis culpá-los por essa razão intelectual que acabou sendo a grande responsável pela crise ecológica pela extermínio dos animais e da natureza um pouco naquele sentido da crítica da deep ecologia do Michel Serres do contrato natural e quer colocar no mesmo nível de crítica Aristóteles e Santo Tomás no mesmo nível de crítica de Bacon de Descartes o que aparentemente não é verdadeiro não é verdadeiro Aristóteles apesar de reconhecer na humanidade essa dimensão pensar que a felicidade provavelmente mais bem realizada pudesse ser a vida contemplativa Aristóteles reconhece que isso não é próprio da vida não é as bem-aventuranças como ele diz lá na ética ele conta a nossa capacidade de razão nos permite sonhar com as bem-aventuranças com esse mundo de certeza de previsibilidade de cálculo de uma vida isenta de 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 naufrágio de atropelos ao longo da vida mas essa vida dizer claramente somente os deuses podem desejar aliás ele diz assim é próprio da vida da mutabilidade da mortalidade é próprio da vida humana aliás ele chega a dizer assim é exatamente por causa disso que os deuses nos castigam os deuses tem uma grande inveja dos humanos porque o mundo dos deuses é um mundo tudo certinho pela manhã eles já sabem o que vai acontecer durante todo o dia o que vai ser servido ao almoço o que acontecerá durante a noite pela vida fora por isso os deuses a vida dos deuses é uma vida triste é uma vida assim muito sem graça enquanto a vida humana é uma vida carregada de acontecimentos todos os dias a gente tem que abrir a Folha de São Paulo no Jornal Globo para poder ver o que está acontecendo na política nacional a gente tem que estudar ver o livro novo que saiu sobre o autor quando é que vai terminar a pandemia para a gente ir para a balada quando é que será lançada uma música nova do cantor que a gente gosta etc a gente vive o tempo inteiro perguntando sobre isso para poder superar essas nossas dificuldades essas nossas incertezas recorrendo a uma passagem de Eurípides que diz que a vida que a vida de mudança também é uma vida doce então Aristóteles diz assim é por causa disso que os deuses nos castigam por inveja exatamente por inveja por causa dessas mudanças e incertezas então não é diferente em relação a forma como Aristóteles fez o lugar do homem no mundo então nisso não há essa essa separação entre o homem e o animal que se pudesse pensar como aquela separação que existe entre o pobre Lázaro e o rico aparento que um não pode transpor o lugar do outro sem perder a sua verdadeira natureza então é um pouco inclusive chega a dizer em alguma passagem da ética de como quem diz que o homem não é a melhor de todas as criaturas que existem então o que Marta nos vale assim me parece e aí tocando a segunda questão é uma crítica que Marta nos mal irá fazer a Peter Singer vai fazer há várias outras tem muitos outros autores desse movimento que defendem direitos dos animais então essa crítica feita aí na perspectiva de que os animais têm direitos devem ser tratados com dignidade porque eles têm capacidade de sentir ela rejeita essa tese porque ela irá perguntar mas será exatamente que o nosso senso de justiça o nosso compromisso para com as outras criaturas sejam as humanas sejam as não humanas seriam somente em relação a capacidade de sentir e aí os vegetais perguntaria será que então se os vegetais não sentem nós também não temos compromisso para com eles e no caso nosso humano quando nós entramos em coma por exemplo e que não temos a consciência do que está se passando ou quando estamos anestesiados ou vamos imaginar alguém que está sofrendo muito então aplica nele uma grande dose de morfina então nós podemos perder o respeito para com essas pessoas somente porque elas perderam a capacidade de sentir então ela diz que não é verdadeiro o que bacana é que ela não dá essa tese foi concluída essa fundamentação dos direitos dos animais ela não dá para concluir então ela diz olha eu tenho ainda algumas dúvidas se é alguma coisa que eu estou pensando não posso dizer inteiramente mas chega a sugerir isso acha que a tese utilitarista não é suficiente não responde inteiramente a esse nosso compromisso daí que ela opte pela ideia de que a ideia de que todas as criaturas têm o direito de desenvolver as suas capacidades humanas explica melhor essa nossa relação para com os humanos e com os animais ou seja do ponto de vista aristotélico tudo que há no mundo tem uma tem uma excelência tem alguma coisa que lhe é próprio e que tem esse dever desde a onda que tem o direito que bate na praia o tempo inteiro independentemente de nós apreciarmos esse espetáculo da natureza mas ela está ali para realizar um determinado filme então os seres vivos inferiores até os mais sofisticados no caso dos humanos todos eles também têm uma vocação tem alguma coisa para acontecer para poder fazer então essa belíssima discussão do ponto de vista o que é que constitui a verdadeira natureza humana ou a natureza das coisas que foi um grande tema do qual a ontologia é estimulante para nós pensarmos exatamente isso o que é ele agora projetado do ponto de vista da política do ponto de vista da teoria do direito dos direitos dos animais é que nos faz pensar o que é que é digno ou melhor o que é que nós não podemos deixar de oferecer a alguém uma criatura sem que ela perca a sua dignidade quando Kant diz que o homem é um fim em si mesmo às vezes Marta dos Bal tem esse problema de tentar conciliar autores que a gente nem sempre sabe bem se é possível conciliar tratar Kant conciliar Kant com Aristóteles Kant com os estoicos os estoicos com Aristóteles às vezes fica assim um pouco sei lá parece uma uma forçação de barra mas ela assume explicitamente que às vezes isso não dá para fazer mas ela está ali tentando encontrar uma resposta para os assuntos então o que diz respeito especificamente a essa substituição do argumento dos seres do nosso dever de justiça e deveres morais para os seres capazes de sentir os conscientes pela ideia das capacidades do florescimento das capacidades para ela é mais promissor porque você se livra exatamente dessas objeções que seriam facilmente feitas quando alguém pergunta-se sobre os nossos deveres para os seres que não são capazes de sentir do ponto de vista aqui dessa atribuição de responsabilidades e a pergunta aí bastante bastante também estimulante sobre se não deveríamos de reconhecer aos povos tradicionais os povos da floresta um papel muito mais legítimo muito mais convincente do ponto de vista do trato com a natureza aí está uma questão também importante que deve ser pensada no plano do reconhecimento de marca municipal que a gente tem que superar essa imagem que a vida intelectual que a vida urbana que a vida ocidental é a vida mais excelente que há então esse apelo dela para a pluralidade para a diferença para o reconhecimento de que existem diferentes concepções da felicidade é bastante aqui estimulante e capaz de nos levar a pensar se verdadeiramente nós temos realmente condição de responder a determinadas coisas que são colocadas se a gente não tem que é de um lado reconhecer a situação da tragédia em que não há uma resposta verdadeiramente certa que nos isente da culpa de sofrimento mas que também nos estimula a pensar e buscar outras respostas a partir de referências em que tais respostas tais experiências poderiam ser dadas com mais sofisticação se não intelectual mas uma sofisticação estética uma sofisticação aqui prudencial no caso dos povos da floresta me parece que nada óbsta que a gente tenha que se abster de dar essas respostas e procurar nesses lugares uma resposta melhor para aqueles que de uma maneira muito mais autêntica muito mais promissora conseguem conviver com essa diversidade também da natureza eu não sei se isso se eu perdi alguma das questões que você colocou se eu não coloquei por gentileza continue fazendo aqui as suas perguntas sim inclusive só fazendo aqui o adendo e é exatamente por causa disso que nesse artigo eu me atrevi a dizer que parece que há um fundamento comum para a ideia para a defesa dela dos direitos dos animais para a defesa dos direitos humanos está sempre passando por essa ideia de que nós somos vulneráveis que nós temos que reconhecer que não é possível ser plenamente feliz sem um conjunto de bens que fazem parte da nossa expectativa de felicidade ninguém é possível ser não é possível que alguém seja plenamente feliz se for privado dessas pessoas do acesso a esses bens então é essa ausência de autos ciências nós somos todos dependentes de alguma coisa de algum cuidado de determinados bens que não estão inteiramente dentro de nós então por isso que a gente precisa reconhecer que o Estado precisa promover o Estado liberal aí nesse sentido que Daniela disse muito bem ela flertando aqui com a ideia liberal de que o Estado não pode ditar felicidade o manual de felicidade dizer que religião que você deve ter uma religião que religião deve ser essa que os juízes tem que ser tem que ser submetidos a uma prova de concurso para saber qual é a religião deles qual é a sexualidade deles qual é a música que eles ouvem se eles têm arma em casa se não têm arma em casa esse tipo de coisa são para Marta Nussbaum não são coisas que se deve fazer que as pessoas devem submeter você deve preservar essa esfera da pluralidade do sentimento de mundo mas o Estado deve garantir apenas exclusivamente a possibilidade que as pessoas possam no limite do exercício da sua liberdade de escolha da sua consciência da felicidade que você possa viver protegido pelo Estado para essa margem de promoção e de florescimento dessas capacidades eu queria só uma está respondido sim professor eu queria só uma confirmação no que tende a sua crítica porque para mim uma confirmação se a minha interpretação é correta porque eu tenho uma tendência a imprimir às vezes alguns desejos nos autores por uma ausência inclusive de teoria para fundamentar no campo da tradição ocidental então eu imprimi a ela que é o seguinte Oi você me permite um instante meu alto-falante e o microfone desconectou e aí eu estou ouvindo um pouquinho mal você me dá só um minutinho para eu pegar um fone de ouvido só um minutinho mas pode Larissa enquanto isso se vocês me derem a palavra um momento tem gente pedindo para eu colocar os livros de novo para fazer print e eu sou super a favor disso porque as pessoas vão pedir de presente os livros então enquanto o professor volta eu vou colocar os livros aqui primeiro é esse podem fazer um print bem bonitinho para pedir de presente comprar presentear etc o outro é esse aqui reinado do medo já fizeram print gente eu vi aqui no chat do youtube fizeram print está aí fragilidade da bondade e a obra dela a respeito de uma teoria da justiça que é a teoria da justiça dela fronteiras da justiça pronto aí vocês cortam a metade do rosto assim professor já voltou é isso pronto eu peço desculpas eu acho que foi a bateria que acabou mas agora eu consegui voltar desculpe aí se você pudesse eu peguei normal normal minha pergunta na verdade foi uma confirmação uma confirmação de interpretação na minha interpretação às vezes um pouco inventiva mas não nesse caso acho que não ela altera radicalmente dessa ideia ela altera radicalmente a nossa relação com os animais não humanos na medida em que eu não vou mais simplesmente parar com a produção de porco da maneira como é porque o sofrimento e o engaiolamento é absurdo não é só isso ela também abre a possibilidade de eu entender que a relação entre os não humanos também não é na sua absoluta possibilidade na sua absoluta capacidade o que eu percebo que é muito interessante porque na minha pequeniníssima visão trabalhando junto com os povos da floresta é isso que eu percebo que eles assumem o ponto de vista eles conseguem ter uma relação onde eles conseguem perceber o ponto de vista dos animais então isso muda radicalmente a minha proposta de agenda na relação também entre os não humanos não é então na minha relação inclusive entre as relações predatórias e isso é assim interessantíssimo mas eu não sei a minha pergunta é se o senhor é crítico a isso ou não reside aí a crítica ou não a sua crítica que você fez lá no contínuo em relação a ela ah sim pronto não 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 é é porque ela está querendo atribuir direitos aos animais é somente por isso eu acho que a relação me parece assim que a relação entre entre os humanos e os animais me parece que não é uma relação jurídica mas é uma relação moral a relação que nós poderíamos tratar do ponto de vista ético porque pelo menos o direito tal como nós pensamos o direito no plano ocidental da forma como ele foi instituído ora o que é o direito na verdade se nós pensarmos na nossa trajetória ocidental o direito estou aqui estou falando aqui na perspectiva de um autor português que o professor Nuno Coelho conhece bem vocês também conhecem muito bem que é o Casteira Neves que nos ajuda a pensar o direito enquanto um projeto humano que foi em um determinado momento da história do ocidente surgiu não existia até então existia um debate entre os gregos acerca da justiça mas essa justiça era pensada nesse contínuo como a gente viu na abordagem inicial de responsabilidades em que as pessoas tinham responsabilidade uma vez pertencendo ao mundo nós tínhamos responsabilidades inclusive por sem termos culpa as pessoas sempre vão pensar o julgamento de Orestes por exemplo aquela tragédia lá a Orestéia de Escalo o julgamento de Orestes Orestes é condenado porque matou a mãe é condenado porque matou a mãe porque a mãe matou o pai que matou a filha que foi uma exigência da deusa e que era um problema que já existia com o avô com o pai dele na relação com o irmão então a rigor Orestes não tinha nenhuma culpa pelo crime que cometeu mas mesmo assim ele foi julgado foi absolvido mas as erínias perderam o debate mas queria ser punido então bom por que que eu estou falando isso porque antes do direito da invenção do direito não havia limites a responsabilidade então ao instituir o direito nós pensamos na existência de um mundo entre pessoas iguais em que elas respondem pelos atos que cometem no limite da sua liberdade então são pessoas que se reconhecem como iguais e no plano dessa responsabilidade são iguais são responsáveis portanto respondem também por isso então aí começa a surgir essa ideia do reconhecimento da dignidade da autonomia das pessoas então eu fico pensando como é que nós podemos atribuir a animais direitos como é que pode ser essa coisa de direitos sem responsabilidades Luc Ferri de uma certa forma até para debochar de Luc Ferri quando fala do contrato natural diz o que seria essa história do contrato com a natureza eu levantaria pela manhã abriria a janela da minha casa olharia para o jardim e diria bom dia dona natureza eu quero fazer um contrato consigo que história é essa de fazer um contrato então não seria uma forma que também de querer atribuir aos animais um projeto de vida que é uma das críticas ao uma das tentativas de defender um direito animal é exatamente dizer que a tradição ocidental é muito antropocêntrica que o homem por causa que ele pensa que não existe nada para além dele então portanto ele nega os animais direito ora mas a partir do momento que eu atribuo a animais uma coisa que é também humana será que essa não é uma forma também de antropocentrismo o que é que me faz acreditar que aquilo que é bom para o humano é bom para os animais então e tem mais um outro problema que é será que o que o direito é é é é que é 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 aliás hoje essas teorias do direito que a gente tem hoje de engenharia social análise econômica do direito é é é é é é certas abordagens aí é que estão para além da ideia do direito estão pensando a forma de compreender o mundo de resolver esses problemas da nossa vida em comum sem necessariamente passar pelo plano é é é pelo plano jurídico então a minha dúvida é um pouco essa será que não há um equívoco generalizado é Marta dos Bal está embarcada nessa ideia de que o direito é a melhor das coisas que existem no mundo então portanto é portanto também nós deveríamos atribuir aos animais é e quando eles não podem comparecer pessoalmente então quem é que vai assumir quem é que vai tutelar isso essa forma de tutelar também não é uma forma de antropocentrismo de dizer o que é melhor para os animais da minha perspectiva porque como eu não sou animal eu não posso ver o mundo numa perspectiva animal é uma certa hominização é me parece que o termo correto é esse é também dos animais então na medida em que eu vou lá é com ação civil pública é sei lá é qualquer tipo de ação lá dizendo olha eis aqui sou advogado dos animais com que legitimidade é eu estarei fazendo isso então na verdade essa minha crítica não sei nem se eu posso chamar isso de crítica mas eu estou à altura para isso eu acho que é um grande atrevimento da minha parte mas é mais assim dúvida que eu estou suscitando exatamente se é possível verdadeiramente uma teoria do direito dos animais mas no que se refere à existência de pessoas em melhores condições de cuidar da natureza dos animais eu não tenho a menor dúvida que os povos da floresta estão mais à altura de dizer isso e não exatamente eu que não vaci na cidade e que decorei um monte de códigos feitos por pessoas que nunca pisaram na floresta nunca foram ao campo e que querem dizer que isso é verdadeiramente o direito é somente por isso eu só uma última provocação porque eu gostei muito mas eu vou finalizar a gente não se assusta com a personalidade jurídica das empresas e da propriedade das coisas então eu acho que assim é um pouco eu tenho a sensação de achar que é um caminho sem volta porque a única forma é que a gente me parece atualmente de segurar os avanços do capitalismo frente a isso é impondo responsabilidades pessoalizando juridicamente os rios e digamos assim os animais para segurar o que vem pela frente mas é só uma provocação também eu também não tenho a resposta não pronto é uma belíssima é uma belíssima provocação é uma belíssima provocação quando eu digo que não há que eu duvido que exista direito dos animais isso não não quer dizer necessariamente que eu diga que o homem está autorizado a usar os animais e aí está eu acho que a grande diferença eu acho que essa comparação eu tenho dúvidas que se possamos fazer a defesa dos animais dos direitos dos animais pelas vias dessa dessa comparação porque as empresas são coisas empresas são construções então eu posso tutelá-las eu posso dizer o que é melhor porque eu criei eu posso dizer o que elas são isso não pode ser em relação aos animais seria uma forma também de coisificar essa nossa irmandade essa nossa amizade com os animais nos constrange a tratarmos com com dignidade com alguma dignidade não a completa dignidade acho que seria impensável a gente achar que a gente pode fazer um contrato com a onça uma relação de reciprocidade e dizer para a onça olha dona onça seja simpática comigo tal quanto eu vou ser simpático com você eu acho que a gente achar que a gente pode fazer isso ou ser melhor que a onça é também uma atitude de prepotência também humana de querermos estar acima dos animais nós nos colocamos eu acho que tratar a onça como a onça trata o animal ou trata o homem ou melhor não ser capaz de tratar a onça como a onça trata os animais de preservar as espécies eu acho que já é já é um nível de elevação cultural bastante para nós sermos respeitosos preservar os rios o futuro da humanidade etc nada disso eu acho que nada disso deixa de existir nosso compromisso nós não nos desoneramos dessa responsabilidade quando dissemos apenas que não existe a gente não pode atribuir aos animais uma coisa que a gente tem dúvida de que seja realmente bom para os humanos eu sinceramente tenho dúvidas se as pessoas são mais felizes tendo direito ou não como é que eu posso dizer será que há direito muçulmano eu tenho lá minhas dúvidas existe uma legislação dos povos muçulmanos dos povos chineses dos povos da floresta dos quilombolas existe uma legislação existe mas é direito porque as pessoas tem também essa às vezes essa esse equívoco de confundir o direito com legislação nós não negamos os gregos também tinham suas legislações mas não tinha exatamente direito direito é um projeto de vida o direito não se resume a lei se a gente pensar que o direito é lei então toda legislação é estabelecida nós podemos dizer que é direito então é um pouco isso essa necessidade de pensarmos o direito de um plano a partir de um plano de uma certa forma de vida uma certa forma de vida que é humana não quer dizer que as pessoas que não vivam como os ocidentais porque o direito está carregado de um conjunto de significações que são ocidentais são visões de mundo que são ocidentais que até os críticos do liberalismo não são capazes de abrir mão dela é muito fácil como o McIntyre chega às vezes até a sugerir que se você eu faro diante dos problemas que nós temos hoje para resolvê-los se você pegar Kant, Hegel, Lop, Rousseau, Hobbes, Grosso e jogar esses autores tudo na lata do lixo que isso não vai fazer a menor diferença para nós é muito fácil falar mal do liberalismo das ideias liberais falar mal do ocidente do eurocentrismo esses discursos às vezes muito panfletários claro que dos direitos dos animais não é mas eu estou falando aqui no horizonte aqui de outras críticas menos fundamentadas em relação a esse histórico da tradição ocidental da construção dos direitos mas eu pelo menos nunca vi ninguém que fosse capaz criado nessa tradição liberal do direito ocidental nunca vi ninguém que renunciou a esse direito até porque eles são renunciáveis é por mais que eles quisessem para fazer alguma figura uma figura retórica quisessem fazer isso não seria possível então mas eu tenho sérias dúvidas de que os ocidentais sejam mais felizes que os índios que nunca tiveram contato com essa com essa nossa experiência do direito que eles sejam menos felizes do que nós é um pouco nesse sentido a minha minha tentativa aqui de interrogar alguma coisa do pensamento de Marta Nussbaum é um pouco nesse plano Obrigada Muito obrigado a vocês Parissa Daniela Antônio percebemos como há muito mais a discutir temas que desafiam talvez um segundo ciclo a escolha de mais um cinco ou seis ou mais temas e autores eventualmente para o segundo semestre vamos pensar nisso sabe podemos fazer juntos né professor Antônio fazemos a USP e a UFBA juntos organizamos uma nova uma nova maratona de estudos sobre teoria da justiça professor Nuno se me permite aí uma parte eu gostaria até de convidar se me permite aqui as pessoas para outros eventos que nós já realizamos o professor Nuno é um amigo é um parceiro de muitos trabalhos nós temos alguns trabalhos juntos que estão disponíveis hoje já lá no nosso canal no Youtube tem um canal lá chamado República de Leitores tem lá palestras do professor Nuno tem algumas intervenções minhas em outros em outras ocasiões sobre outros assuntos temos palestras lá daquele nosso congresso internacional de direito justiça de direito justiça e literatura com palestras brilhantes acerca dessa questão última que nós falamos aqui sobre o mundo do direito a ideia do direito aquela aquela linda palestra do doutor Linhares sobre o direito e ópera direito literatura e ópera que ajuda bastante a pensar essa dimensão da responsabilidade exatamente fora do aqui a possibilidade de ser fora do direito então convidamos aí também as pessoas que tiverem interesse continuar essas discussões tem outros outros temas que vão surgir lá que estão para ser colocados lá do canal visite lá e se acharem bom se inscrevam também se inscrevam para poderem serem avisados quando surgirem agora comecei a entrar para o mundo da propaganda mas é uma oportunidade de a gente estar sempre juntos aí tratando de temas interessantes excelente república de leitores república de leitores exatamente tá lá vamos lá muito bem concluímos agora esta sessão é a penúltima do nosso curso sobre teorias da justiça na próxima semana teremos a nossa última aula falando sobre a teoria da justiça de Dworkin autor norte-americano de uma obra muito vasta com muitos aspectos diferentes como acontece com todos estes que nós temos discutido né e vamos pinçar alguns temas de algumas obras eu especialmente falarei sobre o seu último livro agradeço então a todas as pessoas que contribuíram nesta noite as pessoas aqui integrantes da bancada de exposição e debates às pessoas assistindo pelo youtube desejo uma boa noite obrigado boa noite boa noite boa noite amigos que amém